na área desta manhã, com três projetos na pauta. Nós vamos acompanhar a leitura da ata pelo deputado João Vitor Xavier. Ata da vigésima primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 29 de março de 2023, com a presidência da deputada Ludi Falcão. Às 14 horas e 8 minutos, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. A deputada Ione Pinheiro, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Leandro Genaro, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios e, suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei. Número 337 a 342, 350, 353 a 355, 357, 360 a 362, 364, 368 e 375 de 2023. Os requerimentos de números 484 a 487, 505, 535, 537, 546, 548, 571, 807, 809, 811, 817 e 827 e 828 de 2023. Comunicações das comissões da pessoa com deficiência e do esporte das deputadas Alê Portela, Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Chiara Biondini, delegada Sheila, Ione Pinheiro, Leninha, Lohana, Lúdia Falcão, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Marli Pinheiro, desculpa, Marli Ribeiro e Nayara Rocha e da deputada Macaé Evaristo, deputado Gustavo Santana. Duas, proferem discursos os deputados Eduardo Azevedo, Caporezo, grego da Fundação. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 809 e 811 a 816 de 2023, da ciência das comunicações, hoje apresentadas pela Comissão da Pessoa com Deficiência e de Esporte, pelas deputadas Alê Portela, Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Chiara Biondini, deputada Sheila, Ione Pinheiro, Leninha, Lohana, Lúdia Falcão, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Marlique Ribeiro e Nayara Rocha. Essas indicando a deputada Macaé Evaristo como líder da bancada feminina. Pela deputada Macaé Evaristo, indicando as deputadas Ana Paula Siqueira, Lohana e Maria Clara como vice-líderes da bancada feminina. E pelo deputado Gustavo Santana. Duas, indicando a deputada Maria Clara Marra como membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor, indicando o deputado Roberto Andrade como membro efetivo e o deputado Gustavo Santana como membro suplente da Comissão para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2021, nas vagas dos deputados Gustavo Santana e Dorgal Andrada, respectivamente. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos de números 484 a 487, 505, 535, 537, 546 e 548 de 2023. E profere decisão tendo visto desarquivamento do projeto de lei nº 792 de 2019, determinando sua anexação ao projeto de lei nº 24 de 2023, por guardarem semelhança entre si. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para as extraordinárias de amanhã, dia 30, às 10 e às 18 horas, no termo do edital de convocação. E para as ordinárias também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. É essa ata, senhor presidente? Para discutir a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado João Vítor Xavier, nosso terceiro secretário. Em discussão a ata? Para discutir a ata, senhor presidente. Para discutir a ata, com a palavra do deputado Coronel Sandro. Vou até retirar a máscara aqui, que dizem que protege contra vírus, mas, na verdade, é uma homenagem ao melhor presidente que esse país já teve em todos os tempos. Senhor presidente, para mim, a ata está de bom tamanho, muito bem escrita, retratando efetivamente o que aconteceu na reunião. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para dizer à vossa excelência e a todo esse plenário a minha preocupação com os rumos que as coisas estão tomando aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E essa preocupação reside no fato de que nós, que somos deputados de direita e conservadores, estamos sob intenso ataque de discurso de ódio, de prática de ódio, porque querem impedir que nós exerçamos o nosso mandato. Eu, particularmente, estou muito preocupado. E vou citar os fatos que já aconteceram aqui recentemente. Numa audiência da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Caporezo, titular daquela comissão, teve a sua palavra caçada indevidamente no momento em que ele exercia o seu direito para se manifestar dentro do que prevê o regimento, que todas as audiências públicas devem contemplar pontos divergentes e pessoas que tenham pensamentos diferentes sobre o tema que está sendo alvo da audiência pública. Mais recente ainda, em outra audiência também da Comissão de Direitos Humanos, eu, deputado Eduardo Azevedo, e, novamente, o titular daquela comissão, deputado Capo Caporezo, fomos praticamente impedidos de participar da audiência pública, que, como eu disse e repito, a audiência pública é para abordar um tema e tem que contemplar pontos divergentes. E o deputado tem o direito de exercer o seu mandato. Nós só conseguimos participar de forma muito limitada quando concordamos em deixar o plenário após a nossa manifestação como se fôssemos cãos sarnentos. E olha que nenhum deputado pode ser admoestado para deixar um ambiente de audiência pública. E, para completar, Sr. Presidente, e já ir encerrando, ontem aconteceu na Comissão de Administração. Pois bem, estava lá para apreciação o projeto de lei do governo do Estado que trata da reforma administrativa. E a oposição, como bem faz o seu papel, estava lá obstruindo. Natural, regimental, todos nós respeitamos isso. Eu não faço parte da comissão, fui lá para acompanhar os trabalhos e aguardando o meu momento de exercer o meu direito de discutir o projeto por 10 minutos, porque assim o regimento estabelece. Pois bem, Sr. Presidente, durante a minha fala em que eu fazia o contraponto às ideias da oposição que estavam sendo lançadas lá contra o projeto de reforma administrativa do governo Romeu Zema, que, aliás, é um projeto que deve ser aprovado nessa Casa e é o encaminho favorável com algumas questões que a gente possa corrigir. Pois bem, eu fui alvo de três ataques simultâneos em uma mesma ação. Minha palavra foi interrompida abruptamente, sem qualquer justificativa, porque eu estava exercendo o meu direito regimental de discutir o projeto. Na sequência, parece que, ainda não satisfeito, fui acusado de provocar o tumulto, sendo que eu estava no meu direito de usar a palavra. E, para completar, que aí eu considero que foi a tríplice coroa da ofensa e do desrespeito a um deputado nessa Casa, eu ainda fui acusado de estar ajudando a oposição, provocando o tumulto que eu não provoquei, fui acusado de provocar, porque assim obstruía mais o projeto. Essa, para mim, é a mais grave ofensa. Então, senhor presidente, nós, que temos aqui um viés ideológico de direita conservador, nós só queremos exercer o nosso mandato. Chega de discurso de ódio e ações que tentam impedir o exercício do nosso mandato aqui nessa Casa. Não é justo. Parece-me que não querem combater só as nossas ideias. Parece que não querem combater e discutir as ideias divergentes que nós temos. Parece que querem que a gente não exista. E eu digo, isso é impossível. Nós existimos e vamos continuar aqui defendendo aquilo que nós acreditamos. Então, não adianta ficar com esse discurso de ódio contra nós, da direita, contra nós, conservadores, porque nós estamos inseridos no processo democrático, nós fomos escolhidos por parte de Minas Gerais para estar aqui, e democracia é isso. Discurso de ódio, prática de ódio contra nós, deputados de direita e conservadores, não funciona. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Não havendo correção a ser feita na ata, dou-a por aprovado. Para questão de ordem, com a palavra, deputado Lelec Pimentel. Obrigado, senhor presidente, deputados, que hoje enchem esse plenário. Hoje é o dia em que o Brasil marca a triste, vou repetir, lamentável marca dos 700 mil mortos pela Covid-19, frutos de uma política genocida que negou a vacina, que negou que a terra é redonda, que negou a democracia, que apontou um caminho de morte para o Brasil. Nós não podemos escutar alguém que vem com uma máscara para o plenário, que evitou, negou a máscara, negou a vacina, e agora, numa contradição, vem trazer... Estou sendo indicado... Vem trazer a máscara ao plenário. O deputado Lelec está com a palavra, só um minuto. Uma máscara que foi negada, agora a máscara cai, porque 700 mil mortos estão sobre os ombros daqueles que se dizem ultradireita conservadores. Pois eu vou lhe dizer, patriotas, patriotas que comemoram a chegada daquele que foi responsável pelo genocídio do povo brasileiro. 700 mil mortos, Nenhum... Nenhum desses mortos pode hoje falar nesse microfone após ser atacado. Então, senhor presidente, é uma questão muito importante a gente desmascarar esta direita ultraconservadora, fascista, que vem se apresentando como aqueles que estão sendo cerceados da palavra. Pois cada palavra que sai da boca é para ofender uma mulher. Cada palavra que sai da boca é para matar o semelhante e vem esconder atrás de democracia. Então, senhor presidente, de minha parte, o senhor pode considerar que vou contribuir para que o bom andamento dessa reunião seja também efetivo. mas a hipocrisia desses fariseus tem que ser desmontada e que usem a máscara mesmo, porque quando elas caem a feiura é demais. Bom dia. senhor presidente, eu não entendi qual é a questão de ordem que foi falada aí, eu gostaria que a gente ativesse a questão da reunião. O coronel Sandro explicou uma situação muito interessante para vir a ser atacado dessa maneira e não teve questão de ordem nenhuma. Deputado Arlen, só um minuto. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação da matéria inconstante na pauta. Pela ordem, com a palavra, deputado Cásso Soares, líder Cásso Soares. Senhor presidente, colegas, deputados e deputadas, é óbvio que nós estamos numa casa democrática com todos tendo o direito de expor suas ideias. Eu só pediria aos membros do Bloco Minas em Frente que nós nos ativéssemos aos assuntos da pauta de hoje. São assuntos relevantes para Minas Gerais, são assuntos importantes. Outras questões, nós teremos um momento adequado para discutirmos, debatermos, expormos as ideias, mas hoje eu pediria e farei um apelo, faço aqui um apelo a todos os membros do Bloco Minas em Frente e se me permitem a ousadia estender aos demais blocos também para que nos ativéssemos aos assuntos referentes à pauta de hoje. Nós não podemos prescindir do bom debate quanto à reforma administrativa e aos demais projetos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cássio Soares. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2021 do governador do Estado, que altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado, retira à Polícia Civil de Minas Gerais a competência para exercer a atividade relacionada a trânsito. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. A presidência esclarece que, por ter sido desarquivada a PEC 71 de 2021, retomou a sua tramitação no estágio em que se encontrava na legislatura anterior, ou seja, em fase de discussão em plenário. Nos termos do parágrafo único do artigo 180A, combinado com o parágrafo terceiro do artigo 180 do Regimento Interno. Em discussão, a proposta não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado um substitutivo do governador do Estado, encaminhado por meio de mensagem nº 11 de 2023, publicado em 16 de 3 de 2023, que recebeu o nº 2. Nos termos do artigo 201, combinado com o parágrafo segundo do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha o substitutivo com a proposta à Comissão Especial para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 358 de 2023 do governador do Estado, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Para discutir com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Presidente, eu farei aqui o mesmo lembrete que fizemos nas comissões e de forma muito mais, eu diria, efusiva, na Comissão de Administração Pública em relação à matéria. Eu peço à assessoria da mesa que possa trazer aqui o processo, o processo legislativo aqui com as pastas do projeto de lei 358, que trata da reforma administrativa. E é exatamente, eu pedi o projeto, de forma física, para demonstrar que nós temos aqui coisas que precisam ser corrigidas. não há como você, num prazo de 10 horas, conseguir analisar um projeto, e isso, a Comissão de Administração Pública distribuiu um avulso às 16 horas e chamou uma reunião para as 9 horas do dia seguinte. como que um deputado tem condições de fazer uma análise criteriosa para votar uma matéria desta com a segurança, eu diria, de opinar sobre o texto na sua, eu diria, no dia inteiro, um texto completo. E é exatamente isso que a gente está colocando aqui. Não tem como. É impossível. E eu alertei o líder de governo, o deputado Gustavo Aladares, e faço um apelo aqui aos demais líderes. Nós fizemos sugestões, elas não foram acatadas lá na Comissão de Administração Pública com o presidente e relator, o deputado João Magalhães. aprovou, acatou duas sugestões e a gente tinha mais de 15 emendas e não foram acatadas. A reforma, ela, além de alterar a estrutura organizacional de secretarias, órgãos importantes do governo, ela altera a estrutura, ela altera a competência, ela desloca servidores para um lado e para o outro. Então, não há como, presidente, não há como você ter condições de se debruçar sobre um projeto de lei de cinco páginas e que aqui, ou melhor, de 120 páginas e que você faça uma leitura de um substitutivo rápido. Então, é bom que os colegas deputados e deputadas saibam no que eu consegui ler há algumas remissões aqui que é mortal para o Legislativo. É a remissão para o decreto. Será regulamentado por decreto. E eu, rapidamente, quando eu percebi isso, falei, olha, isso não pode passar do jeito que está. Então, presidente, deputado Tadeu Leite, o Legislativo não pode abrir mão, presidente, de legislar, porque o legislador genuíno é o Legislativo. Então, tem comandos aqui remetendo para regulamentações por decreto. E aí, ontem cheguei na comissão nove horas da manhã e fui sair de lá às 19h30. Nove horas da manhã às 19h30. Só que num processo permanente para você ficar atento em que os deputados e deputadas da oposição faziam oposição, mas a gente não conseguia sair. E aí, nenhum de nós conseguiríamos sair para votar, para ler a matéria com tranquilidade. Então, votar uma matéria dessa a toque de caixa, eu vejo dois pontos aqui que precisavam ser olhados com carinho pelo conjunto de deputados e deputadas. E eu falo isso com a tranquilidade de que é necessário, não é a oposição, não estou falando de oposição, eu estou falando de uma análise crítica do projeto, uma análise crítica que algumas coisas a gente corrigiu. Por exemplo, deputado Arnaldo, o governo encaminhou no projeto, aqui, separando as atribuições do DETRAN, órgão vinculado à Polícia Civil, a PEC acabou de ser a que recebeu o substitutivo número dois, voltará à Comissão Especial, mas o governo estava esquecendo que a Polícia Civil, enquanto Polícia Judiciária, aquela que faz o inquérito, tem competência constitucional para fazer o inquérito, não teria acesso ao banco de dados dos veículos, de quem é o proprietário, de quem era o condutor e os crimes envolvendo. Hoje, alguém pratica crime sem o uso de um veículo? Não. Ah, não, ele deu um tiro. É, mas ele pegou o carro e fugiu. Ele pegou a moto, foi fazer lá o aviãozinho do tráfico, foi fazer tráfico de drogas, ah, ele foi lá fazer um crime de pistolagem, ele pegou o veículo, deslocou até a cidade, ele foi fazer uma campana para matar alguém, o crime de pistolagem, mas ele teve que usar o veículo. O projeto não tinha, deputado Tramonte, uma excelência que foi policial civil por muito tempo. Aí a gente teve que gritar lá na administração pública para assessoria nossa aqui de governo a ficar um pouco mais tempo. Olha, não pode. O policial civil, o escrivão, o investigador, o delegado, o perito, precisa ter acesso a esse banco de dados irrestritamente está tirando a função de transitor. Você não pode amarrar. e aí eu disse durante a audiência pública, amanhã um deputado quer que um crime lá na região onde o prefeito dele é aliado, quer que apure rápido. Aí ele pede o delegado, ô doutor, ajuda a apurar esse crime. Olha, eu até gostaria, mas eu estou tendo que pedir um servidor da CEPLAG para acessar o banco de dados, porque vai ficar com a CEPLAG. e com todo o respeito que eu tenho a todos os servidores e tenho, porque são eles que executam a política pública na prática, quem diz que servidor da CEPLAG pode reter esses dados no inquérito policial? O delegado tem que agir rápido, é o acesso à placa do veículo, ao endereço do infrator. Estava passando, deputado Mauro Tramonte, estava passando. Nós alertamos o governo, porque na hora que chegar lá na comissão de segurança pública, nós vamos cobrar lá o feminicídio, os crimes. Ah, mas o agressor fugiu num carro e a gente não sabe para onde é que ele foi. Qual carro? Ah, a gente vai ter que pedir, fazer um ofício, viu, Mauro Tramonte? Não, vou fazer um ofício à superintendente da área tal da CEPLAG para fornecer os dados. Pelo amor de Deus, eu consegui aqui romper barreiras imensas com a integração do Banco de Dados quando aqui cheguei no primeiro mandato com a lei 13.968 de 2001 de minha autoria, que foi assim um sacrifício botar na cabeça de chefe de polícia que o dado não era dele, que o dado era do Estado a serviço do cidadão para compartilhar as informações entre polícias. Já foi um sacrifício enorme. E aí estava passando. Então, por que eu estou pegando esse ponto? Para demonstrar que há outras falhas no projeto. E a turma nossa aqui, base de governo é assim. Você chega ali para o deputado Gustavo Valadares, não, toca, 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 e quer aprovar o projeto de qualquer jeito. quer porque quer de qualquer jeito. E a gente fala, olha, tem falha aqui de governo, tem falha aqui de governo. Não, toca, 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 toca. Aí chegamos lá na comissão de fiscalização, pedi o presidente, deputado Zé Guilherme, aprecia aqui, não, toca, vamos aprovar. Tem falha, deputado Zé Guilherme, tem falha a matéria, tem falha, deputado João Magalhães. Por que eu estou referindo a vossa excelência? Porque são os relatores. E a gente está lá apresentando as emendas e vocês estão como se não estivesse acontecendo. Eu estou vendo falhas. Agora, falha na política pública. Eu fui em cima, primeiro, do banco de dados. Doutor Sabino está aqui, viu, deputado Zé Guilherme, esse senhor de cabeça branca do seu lado, do seu lado esquerdo, competentíssimo. Olha, o deputado tem razão. vamos acatar aqui a sugestão dele com acesso irrestrito ao banco de dados. Polícia não pede a outro órgão dado. Polícia é requisito. Porque tem poder de polícia, porque faz inquérito. O outro órgão não. Aí você imagina, como é que ficariam os nossos delegados de polícia, os nossos investigadores, sem poder ter acesso? Aberração. Então, com todo o respeito que eu tenho à área técnica do governo, tem hora que essa área técnica não entende de tudo, gente. É por isso que o projeto é alterado. Doutor Samir é o subsecretário lá da área de governo. Pode entender de várias áreas. Mas, quando chegou na área da segurança, a gente viu que eu tentava capenga. E, em outras áreas, o projeto continua capenga. Agora, além de afetar drasticamente a política pública, afeta quem? Quem executa. Porque você não pode virar para o servidor e falar assim, ô coisa, vem para cá. Servidor não é coisa. Servidor é uma pessoa, um ser humano que pensou em um concurso público. Então, eu não posso pegar ele de uma secretaria e passar para outra sem assegurar todos os direitos da carreira. sem verificar onde ele fez o concurso. E isso está acontecendo com os servidores administrativos da Sejusp, com os servidores administrativos da Polícia Civil e que os relatores não nos deram ouvido. Não deu ouvido. E eu não estou aqui fazendo obstrução, não. Eu estou aqui apenas discutindo para alertar o conjunto de deputados. Vou repetir. O papel do líder de governo aqui, para quem não sabe, é tocar. Então, a vontade do deputado vai falar assim, aprova rápido. Vontade do governo é assim, mas quem são os legisladores somos nós. Nós é que somos os legisladores. É nós que temos que pegar a lupa e olhar para o projeto e falar assim, não está certo. Os projetos que têm impacto lá, na área da educação. A área da educação não funciona do jeito que está aqui, funciona desse jeito. Se você quer acertar, então corrija, porque é quem da área que vai poder opinar. Então, o projeto tem falhas e eu, presidente, vi aqui a tribuna para fazer essa discussão apenas para alertar. Estão correndo demais com a matéria e isso vai trazer prejuízo. Tanto em alguns setores para a política pública que é executada e em algum momento para os próprios servidores. Alguns vão ficar no limbo. ontem mesmo eu alertei o doutor Sabino. Doutor Sabino, olha, tem três servidores aqui que deveria estar na Fundação João Pinheiro. São pessoas com formação acadêmica de lá. Está igual o zumbi lá na Secretaria de Desenvolvimento. Perdido. Sem lugar. Aí você apresenta em mim. Não, não pode. Gente, ser base de governo não é dizer sim tudo, não. Ser base de governo, antes de você ser base de governo, você é base de quem você representa aqui na Assembleia. Você é base do seu eleitor primeiro. Ninguém chega aqui com o voto do governador e secretário de Estado, não. Pode até votar em você. mas você chega aqui através do voto do seu eleitor. Então, primeiro você é base do eleitor para depois se posicionar politicamente a favor independente ou na oposição em relação ao governo. agora nós estamos falando da administração pública. Governador nenhum é eterno. Pode estar fazendo um bom governo? Está fazendo um bom governo. Mas, mas, precisa ser alertado que o projeto tem problemas, que tem erros, tem falhas e a gente está apresentando emendas para tentar ajudar o governo. As emendas que eu estou apresentando aqui, não estou, nossa eleição está lá daqui a quatro anos. A gente está preocupado aqui com o processo eleitoral nesse momento, não, nós acabamos de vir de um. Então, presidente, eu encerro as meus 15 minutos que for suficiente para alertar o governo que o projeto tem falhas, que vai prejudicar a administração pública, as políticas públicas e vai prejudicar servidores. Fica aqui o meu alerta, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Para discutir com a palavra deputado Ricardo Campos. excelentíssimo, senhor presidente, toda a mesa diretora desta casa, nobres deputados, nobres deputadas, eu venho aqui mais uma vez fazendo a discussão daquilo que nós temos dialogado desde o dia que a proposta de reforma administrativa do governo chegou nesta casa, sobre a necessidade de uma especial atenção de cada um dos deputados aqui presentes, em especial de todos nós deputados da bancada norte-mineira a ser recompostos em breve aqui na casa, sobre a proposta trazida aqui pelo governo com relação ao desmonte do IDN, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, que já teve a capacidade de executar mais de 500 milhões de reais em ações de enfrentamento à seca, de empoderamento da população da zona rural, com os arranjos produtivos, com o programa de combate à pobreza rural, com as ações de garantia de abastecimento de água, não pode se sucumbir a deixar de ser um órgão autônomo, um órgão que cumpre ou pelo menos cumpria a sua finalidade desde quando originou da antiga Sudenor para agora virar uma salinha, um mero espaço de trabalho da CEDES. Eu venho aqui trazer os nobres pares, como bem foi colocado pelo deputado Sargento Rodrigues, que um projeto dessa natureza não pode ser aprovado a toque de caixa, não pode meramente tratar aquilo que mexe com a vida das pessoas sem discutir com as pessoas, sem discutir com os nossos prefeitos, sem discutir com os nossos vereadores, sem discutir com a população que é beneficiária dos programas sociais, dos programas de desenvolvimento econômico para aquela região. Para vocês terem ideia, o IDENE é o órgão de Minas Gerais que tem assento na Sudene, o principal órgão do governo federal de propostas de políticas públicas para a região norte e nordeste do Estado. E lá, com certeza, agora com o presidente Lula, que mostrou, durante os seus governos, ser um presidente que cumpre a relação institucional, nós teremos os programas Água para Todos, Luz para Todos, os programas de desenvolvimento regional, que com certeza terão aprovação na Sudene e serão desenvolvidos em nosso Estado com o apoio e a presença maciça dos órgãos que têm capacidade. Então, o IDENE, que já teve capacidade de levar água para mais de mil comunidades rurais, de levar água através das cisternas de captação de água de chuva para mais de 100 mil famílias em todo o semiárido e, mais ainda, cumprir um programa de combate à pobreza rural com arranjos produtivos para todos os municípios do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Ter agora toda a sua estrutura vinculada a uma subsecretaria da CEDESI é uma demonstração de que essa casa não está tendo respeito, não está tendo direito a ser dado e a garantido à população do Norte de Minas, do Jequitionha e do Mocuri com essa proposta que está aí. E aí eu venho pedir aqui o apoio dos deputados em especial o apoio dos deputados da bancada do Norte Mineira para que nós não deixemos que um órgão que sempre foi tão atuante na promoção da política pública seja colocada à deriva da CEDESI que meramente tem cumprido a política de repasse dos SUAS. A CEDESI, com exceção do piso mineiro, que é cumprido através de recursos federais, não tem promovido os trabalhos que deveriam ser feitos, ainda mais agora com esse governo que apresenta ter um superávit primário, ter um superávit comercial não cumprido as suas finalidades. eu venho aqui colocar, presidente e nove deputados, que nós apresentamos emendas ao projeto propondo que o governador cumpra a promessa de campanha que é dar poder para o Norte de Minas, para o Jequitinhonha, para o Mucuri e para o Rio Doce, retornando à CEDNOR ou à antiga CEDVAN, como queriam chamar à época. nós precisamos ter uma secretaria de Estado que faça a interlocução setorial com o governo do Estado e não que as políticas que têm que ser desenvolvidas para a nossa região tenham um padrinho político que acham que são os governadores da região, mas sim que tenham políticas de Estado, políticas estas aprovadas no PPAG nessa Casa, políticas estas definidas definidas pela LDO e cumpridas suas garantias. Promover equidade, deputados, não é fazer só para si, não, é fazer para quem mais precisa. E aí, tem parlamentares que debocham, que brincam porque acham que são amigos do rei. Eu sou amiga do povo, eu sou amiga do cidadão que está lá na zona rural, que acreditou que um trabalhador mirim pudesse virar deputado. E esse menino eleito está aqui para trazer a voz do povo, então, deputados, nós não podemos deixar que o IDEN que colocou água em mais de mil comunidades rurais, que colocou cisternas de captação de água de chuva em mais de 100 mil moradias, que leva o desenvolvimento nas zonas rurais, nos distritos, através dos arranjos produtivos, sejam colocadas a deriva. Então, eu queria aqui, como bem colocou o deputado Sargento Rodrigues, que esta Casa apreciasse melhor esse projeto, que esta Casa debater com a população aquilo que realmente vai cumprir as políticas públicas e levar o desenvolvimento para ela. E nós propusemos que, na pior das hipóteses, uma vez que aqui grande parte dos novos deputados se dizem de base de governo, ou seja, então, tem condição de levar esse recado para o governo, que se fosse para ser vinculado, se o IDEN fosse para ser vinculado, que se ele viesse a ser vinculado a uma secretaria do Norte e Nordeste, que nós retomemos aqui ao Norte de Minas, a Kitiou e a Mucuri, o poder e a voz de termos uma secretaria de Estado para fazer interlocução com o governo naquilo que tem que ser feito. A Sede Nó ou a Sede Vã cumpriu o seu papel e, infelizmente, nos últimos cinco anos de desgoverno, nós temos visto que as emendas de relatoria ou as emendas que o governo tem concedido para os parlamentares de sua base têm feito com que o povo tenha deixado de ter sua voz aqui nesse parlamento. Mas nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para afirmar que, assim como estivemos lá em Brasília, recebendo informações e boas notícias que o nosso governo, do presidente Lula, vai voltar com os programas que melhoraram a vida do povo, eu afirmo que esses programas só serão viáveis aqui em nosso Estado se nós tivermos órgãos com capacidade de execução, porque o presidente Lula é um presidente republicano, ele cumpre a função institucional da presidência de fazer com que o Estado faça seu papel. E a criação do IDN foi proposta para isso. A criação da Cedinó na sua época, a criação da Cedivão na sua época cumpriu o seu papel. Então, nós propusemos à Casa a desvinculação do IDN da CEDES e que, na impossibilidade e na má vontade do governo em retornar a Cedinó, que nós possamos, então, ter o empoderamento do IDN através da Secretaria Estadual de Governo, tendo lá nela uma subsecretaria de desenvolvimento do Norte e Nordeste na pior das hipóteses, porque o Norte, o Jequitião e Mucuri, não merecem ficar à deriva de emenda parlamentar e de conchavos políticos dos deputados governistas que fazem meramente para si. A minha proposta aqui é trazer as pautas regionais para que sejam debatidas e construído o consenso para que elas sejam resolutivas, sejam resolvidas. E aí eu quero aqui concluir minha fala trazendo a nossa consideração de que a proposta colocada pelo governo do Estado, ela não atende os 258 municípios que estão na circunstição do IDN e que mais precisam ter vez e ter voz. Então nós queremos levar esse debate lá para o Norte de Minas, lá para o Jequitião, para o Mucuri, porque nesses últimos cinco anos eles já não têm sido assistidos em nada. O IDN que deixou o IDN que deixou de ter um orçamento de 250 milhões à nossa época, hoje não tem um orçamento nem de 50 milhões de reais. O orçamento que se tem lá é meramente para cumprir a função institucional de manter poucos escritórios abertos e os apadrinhados políticos da base do governo. Nós não podemos conviver com isso. Nós queremos um órgão que cumpra a sua função, um órgão que respeite os servidores valorosos. Nós temos servidores do IDN que possuem carreiras similares a servidores de outras secretarias, enquanto os seus vencimentos não são reajustados. Há mais de sete anos eles não têm sequer gratificações implementadas em sua carreira, não têm sequer o plano de carreira estabelecido pelo governo e nós deixamos lá. Durante o tempo que nós estivemos como diretor-geral do IDN, nós apresentamos com o conjunto de servidores do IDN um plano de reestruturação de cargos de salários que está lá engavetado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e aí, ao invés de promover o desenvolvimento da carreira daqueles que tanto fazem pelo IDN, querem agora colocá-los no canto da CEDES a mercês de políticas socioassistenciais e deixando de cumprir a finalidade que estão propostas. Então, gente, sem demagogia, essa casa não pode deixar que o governo empurra a goela abaixo só porque beneficia a base de governo que ele afirma ter aqui uma proposta de colocar o IDN à mercês de uma subsecretaria que não cumpra a finalidade. Então, eu queria muito bem trazer aos novos deputados as nossas propostas da retomada da CEDNOR, da retomada de um órgão que tem assento na Sudene. Tem deputados aqui que falam e falam mal do governo federal, mas vivem lá batendo na porta dos nossos ministérios, vivem lá propondo na Sudene ações para atender o seu interesse umbilical, mas nós não. Nós queremos propor ação coletiva, colegiada, para que tenhamos um órgão executivo e operacional e que cumpra as ações de desenvolvimento da região e não meramente o interesse dos amigos do rei, porque nós estamos aqui é pelo interesse do povo, é pelo interesse dos municípios, é pelo interesse das pessoas que mais precisam. E a nossa eleição, deputada Bela, a nossa eleição, deputada Lohana, não permite que os trabalhadores e as trabalhadoras não coloquem a sua voz aqui. É a nossa voz e a voz do povo. Então, nós não podemos deixar que um órgão, que é um órgão parceiro de uma grande obra do governo federal através da Condevastos, que vai ser a barragem de Jequitaí, um órgão que vai ajudar a construir uma das maiores barragens de perímetro irrigado para o norte de Minas ser colocado meramente a mercê de uma subsecretaria para cumprir regimento ou subdelegação institucional. Queremos aqui, deputado Busco, pedir o apoio dos deputados que vão lá em toda eleição buscar votos, que vão lá no norte, no Jequitião e no Mucuri, fazer suas promessas, fazer seus compromissos, cumprir com eles, fortalecendo os órgãos que apoiam a política do norte de Minas. Por fim, eu concluo colocando que nós propusemos emendas ao projeto e gostaríamos que elas fossem discutidas em plenário e não meramente aprovadas aqui a revelia a proposta do governador, porque a firma tem uma base que ele atende com emenda parlamentar. Tenham dito. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo. Com a palavra para discutir o projeto, deputado Cristiano Silveira. senhor presidente, colegas deputados, deputadas, também público nos acompanha, me dirijo ao povo mineiro, também me dirijo aos servidores públicos estaduais e, claro, de maneira muito especial ao deputado Bosco, aos nossos colegas parlamentares, porque seremos nós, deputados, que em breve teremos que votar esse projeto que nós estamos chamando aqui da reforma administrativa, estrutura orgânica do Estado de Minas Gerais. Evidente que a gente sempre defendeu aqui a legitimidade que o governo tem e apresentar a proposta da estrutura administrativa que ele entende ser a mais adequada para o governo. Mas é importante lembrar também que quando o governador assumiu o mandato passado, também enviou para essa casa uma proposta de reforma administrativa. E, naquele momento, a Assembleia Legislativa trabalhou muito, trabalhou utilizando o tempo necessário para a boa discussão, para a boa análise da proposta que aqui chegou. E, durante toda a tramitação, o projeto foi sendo alterado, foi sendo modificado, foi sendo melhorado, ainda que, entendo que, à época, algumas questões não foram superadas, mas nós conseguimos avançar em vários aspectos, em vários pontos. E a conclusão que o próprio governador chegou à época, se não me falha a memória, era de que a Assembleia havia contribuído e contribuído muito com o aperfeiçoamento da proposta naquele momento. Novamente, o governador reeleito manda para casa aqui a proposta da reforma. Ora, a primeira questão que eu quero trazer aqui, como eu já disse, não trata da legitimidade, do mérito do governador propor o modelo que ele entende ser adequado para o governo, mas se trata de processo. E o que eu quero chamar de processo aqui é a forma acelerada que o governo tenta aprovar a reforma administrativa, que pode, no nosso entendimento, trazer problemas, trazer problemas de algo que seja importante para o povo de Minas Gerais, para a própria estrutura administrativa, para os nossos servidores, e que não será tratado com o tempo adequado e necessário. Eu penso que o governo precisava tratar isso com mais zelo. Como eu já disse, a história e a experiência que nos mostra que, quando fizemos o debate com o tempo adequado, conseguimos chegar a uma proposta menos pior do que o que havia sido entregue para nós. A defesa que eu faço é de que nós precisamos acumular nas discussões. precisamos acumular mais o debate nas discussões. Por exemplo, nós tivemos dificuldade nesses dias de participar da discussão que ocorreu nas comissões a respeito da reforma, porque nós tivemos, por exemplo, comissões acontecendo ao mesmo tempo. Nós tivemos na administração pública ontem, o dia todo, e, ao mesmo tempo, ocorria o debate na comissão, por exemplo, eu só estou dando aqui um exemplo, poderia dar outro, na comissão de meio ambiente. Queria ter estado lá, porque havia questões que queria colaborar, queria ouvir quem estava lá convidado, a secretária de Estado e também a representante dos trabalhadores, não foi possível. E como não dizer que isso gera um prejuízo para nós que precisávamos estar lá. Então, penso que nós, deputados, temos o dever de utilizar de todo o tempo necessário para que tenhamos segurança e convicções necessárias, seja qual for o nosso voto, para irmos ao ponto final que serão as votações. Então, essa é uma questão que para nós é importante. Porque o projeto que é que chegou, pessoal, e a gente já vem fazendo essa conversa aqui na casa, tem muito problema. Já falamos aqui dos problemas relacionados às organizações civis que poderão assumir funções que entendemos ser competência ou obrigação do Estado. Não são funções meios, são funções fins. E isso abre um precedente para que a gente já vem denunciando que é o desejo desse governo em fazer privatizações também de serviços essenciais. Nós já tivemos exemplo disso no mandato passado. E se essa reforma sinaliza com esse tipo de política, ela traz não só alteração na sua estrutura, mas traz também já todo o desejo ideológico do governo em fazer terceirizações ou privatizações já eram as fins da política pública. Nós estamos falando do risco de extinção de funções de trabalhadores dentro da estrutura do governo, em várias áreas, como na educação, por exemplo. Isso é um problema, a gente precisa discutir e saber como isso impacta de fato, como isso impacta o serviço que é prestado para o cidadão mineiro, lá na ponta. A gente tem falado aqui sobre a questão do deslocamento da estrutura do DETRAN para a Secretaria de Planejamento. O que isso significa enquanto serviço que é prestado à população? Isso aumenta ou diminui o serviço? Isso centraliza ou descentraliza? Isso onera ou desonera os trabalhadores? O que ocorre do ponto de vista da condição jurídica, da condição do servidor que pertence ao quadro, à estrutura da Polícia Civil do DETRAN, quando faz a transferência para um outro órgão? Essas questões precisam ser esclarecidas, inclusive no projeto. Ou seja, nós vamos votar isso sem que essas questões estejam suficientemente esclarecidas e respondidas para nós na Assembleia Legislativa. A outra questão que eu trouxe e debati também na Comissão de Administração Pública, a questão da Polícia Penal. Nós vimos que no projeto, o projeto, quando tratava das instituições de segurança, que seja Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, não cuidou de prever a presença também da estrutura da Polícia Penal no projeto em vários momentos. sendo que nós aprovamos uma emenda à Constituição aqui em Minas Gerais, se não me engano, a Emenda Constitucional de 2022, que ela já reconhece a autonomia da Polícia Penal. Então, aí eu apresentei um conjunto de emendas na Comissão de Administração Pública e há uma discussão seguinte, que compreende que está correto o que nós estamos propondo, mas a ausência de uma lei orgânica da Polícia Penal poderia criar um dificultador da questão da segurança jurídica das emendas que nós apresentamos. Mas eu quero aprofundar essa discussão. A pergunta que eu faço é o seguinte, ainda que na ausência da lei orgânica não seria suficiente a emenda constitucional que já foi aprovada e está em vigor no Estado de Minas Gerais para poder garantir a figura da Polícia Penal dentro do projeto, então eu acho que a gente tem questões a serem ditas. Veja que eu estou fazendo aqui um debate de conteúdo, para que ninguém venha dizer que a oposição está em processo de obstrução. Não há processo de obstrução, há processo de debate de conteúdo. Se o governador não conseguiu nos ouvir nessas questões, eu estou dialogando aqui com os nossos 76 deputadas e deputados que vão votar a matéria. A questão que eu trago para os colegas é se o esclarecimento dessas questões não é importante para que o colega consolide e forme o seu voto? Não é verdade? Porque o povo mineiro vai perguntar como é que vocês vão votar esse negócio se tem questões que precisam ser esclarecidas. O que vai ocorrer ao final com a Fundação Caio Martins, com os trabalhadores, com os alunos que são assistidos por essa instituição há mais de 70 anos, que têm uma relação com a formação dessas pessoas no campo, por exemplo? Então, aqui, a gente vai problematizando, trazendo aqui pontos que são importantes que sejam esclarecidos. Uma outra situação que há de ser observada, a questão das regionais fazendárias, deputado Betão. Inclusive, nosso colega, deputado professor Cleito, trouxe emendas que são importantes. O serviço público, ele tem que ser descentralizado para que ele esteja mais próximo, mais próximo das pessoas. quando você extingue a presença de órgãos do Estado que estão nas regiões, porque Minas Gerais é um Estado imenso, de dimensões territoriais que já fizeram comparações com alguns países, como a França, por exemplo, é um Estado imenso. Minas Gerais é um Estado do qual a descentralização tem que ser uma questão de ordem do dia, descentralização na saúde, descentralização na segurança, descentralização na política social, descentralização na política, que discute também os serviços tributários. Se de repente você fecha essas agências, as pessoas que não conseguem resolver de maneira virtual ou remota, como que ela resolve? Pessoas que têm problemas de acesso ou até mesmo de esclarecimento de como é que funcionam as ferramentas para ter um atendimento virtual, como é que faz? Você não tem ali um servidor que vai fazer o atendimento, receber essas pessoas? Então, os impactos das medidas, eles precisam ser avaliados antes que as medidas se tornem efetivamente em regra. A gente tem que saber sobre isso. Temos problematizado também a questão que diz respeito à criação de uma secretaria de comunicação. O governo está propondo criar a SECOM, uma secretaria de comunicação. Eu acho, e quero fazer essa discussão, e vou além, vou fazer propostas concretas a respeito disso, que é evidente que o governo pode criar secretarias e a criação delas, em minha opinião, ela tem que estar em consonância com a realidade do Estado de Minas Gerais, com o que são questões prioritárias do Estado de Minas Gerais. Lá na reforma administrativa passada, eu fiz aqui uma proposta e vou repeti-la, que é da gente fazer a desvinculação da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Cultura. Hoje nós temos aqui em Minas uma secretaria que trata de cultura e turismo. Cultura e turismo. É uma leitura e uma análise, em minha opinião, equivocada. Ela não coloca o turismo no seu local adequado. A questão do turismo em Minas Gerais e no Brasil também em Minas Gerais é muito mais ampla do que você fazer uma condicionante de uma agenda única, como se o turismo estivesse relacionado somente à questão da cultura. É um equívoco. Primeiramente, que o turismo está mais relacionado ao debate de desenvolvimento econômico do que do turismo em si. Eu explico. A Assembleia Legislativa sempre teve essa clareza, porque o debate do turismo aqui sempre foi feito na Comissão de Indústria, Comércio e Turismo. E aqui sempre tivemos uma Comissão de Cultura, especificamente cultura. Ou seja, tínhamos a compreensão dessa distinção e aqui tínhamos o debate do turismo local adequado. A Assembleia vai além, compreendendo a importância do turismo, ela vai além e cria as Comissões Extraordinárias de Turismo e Gastronomia. Poderíamos, na lógica do governo, ter as Comissões de Cultura e Turismo. Nós sempre tivemos clareza de que são questões distintas, que se comunicam em algum momento, mas que são essencialmente distintas entre si. Então, vejam o que temos aqui na Assembleia. É uma Comissão Extraordinária do Turismo pela Relevância. Minas Gerais foi escolhido o segundo destino turístico no Brasil. Minas Gerais é um Estado que tem vários patrimônios mundiais tombados pela Unesco. Nós temos diversos parques estaduais relacionados às questões ambientais. Nós temos diversos parques nacionais, Parque Nacional do Brigadeiro, o Parque Nacional da Serra da Canastra, vários parques nacionais, vários parques estaduais. Minas Gerais é um Estado que tem uma rica gastronomia. Minas Gerais é um Estado que tem um acervo riquíssimo de monumentos históricos. Portanto, Minas, sendo então escolhido o segundo destino preferido dos brasileiros, precisa tratar isso com a importância que essa pauta tem. Deputado Eduardo, o turismo em Minas Gerais é um grande fomentador da atividade econômica, do emprego. E nós olhamos o turismo, diferente de outras áreas, precisa de pouco investimento orçamentário. Até acho que se o Estado fizesse, deputado Mauro, que é o nosso presidente da Comissão Extraordinária do Turismo, que vem fazendo um grande trabalho, e já fizemos esse debate também na nossa comissão, deputado Mauro, nosso presidente, que o setor do turismo, ele basicamente não exige tantas coisas ao governo. É quase que funciona de forma espontânea. a hotelaria, as agências de turismo, as agências de viagens, os museus, enfim, pede muito pouco para o Estado. Entendo que se o Estado trouxer isso para a ordem do dia como uma agenda prioritária, nós teremos uma potencialização ainda maior, porque há regiões, situações do Estado que têm potencial, mas ainda não tiveram o apoio necessário, o suporte. Eu até cumprimento o secretário Leônidas, que tem realizado um evento esses dias que está tratando do turismo e da cultura. Mas, em minha opinião, houve, de certa maneira, uma sobreposição da agenda cultural em detrimento da agenda do turismo. E aí, quando eu falo dessa relação da cultura e do turismo, vamos voltar aqui sobre essa distinção. As atividades e eventos culturais podem, sim, se tornar atrações turísticas para cidades que realizam o chip de evento, mas termina aí a relação. Aí o turismo, depois, ele vai continuar conversando com outros aspectos. Por exemplo, o turismo religioso. Se você for na minha região do Campo das Vertentes, na minha cidade, São João del Rey, essa semana que vem, que é a Semana Santa, você vai ver tantos turistas ou mais do que tiveram no próprio Carnaval de São João del Rey, que nós chamamos de um turismo religioso. O que ocorre em outros lugares do mundo, do caminho de São Tiago de Rupostela, que ocorre em Roma e por aí vai, outros lugares, São João del Rey e as cidades históricas vão receber um número grande de turismos pelo chamado turismo religioso, as peregrinações, enfim. Nós estamos trabalhando, deputão, não somente o evento, que se torna um evento da Semana Santa, mas um turismo permanente religioso em nossa região, a partir da terra do nascimento da Santa Inhachica, que é o nosso Rio das Mortes. Inhachica viveu muito tempo, em Bahia e Pendi, construiu sua vida lá, mas nasceu num distrito, numa comunidade rural de São João do Rei, que é o Rio das Mortes, do qual nós estamos preparando a região para poder receber os romeiros, os fiéis, para poder conhecer esses territórios. Isso é turismo, tem um componente religioso, mas também turismo. Qual outro tipo que nós temos, a gente pode dizer? Esportivo, turismo esportivo. A realização de eventos esportivos, atividades esportivas, mobiliza um número significativo de atletas, de pessoas que vão para poder comparecer a essas competições. O Brasil, não faz muito tempo, recebeu aqui um grande evento, que foi a Copa do Mundo. E quantas pessoas não vieram para o Brasil em decorrência do turismo esportivo derivado dos eventos esportivos? Tem mais tipos, tem mais tipos. Turismo de negócio, gastronomia, deputado Mauro Tramonte. O turismo de gastronomia, as pessoas querem conhecer a culinária, as regiões que têm culinárias específicas, típicas, os mercados, isso tudo traz também o chamado turismo de gastronomia. Temos o chamado turismo de eventos, que são as cidades que Cedinho recebe eventos importantes, presidente. Turismo de eventos ou, então, turismo de negócios, que são os grandes eventos corporativos, que são os grandes seminários, que são os congressos, que são os fóruns. Então, precisamos também ter essa agenda do turismo de negócios ligado à atividade econômica. Percebem como aqui eu conseguir trazer vários aspectos que colocam o turismo mais conectado à atividade de desenvolvimento econômico do que pode ocorrer na sua redução na atividade somente cultural? Então, é isso que eu queria discutir. E acho que o governador marcaria um gol e teria o meu voto favorável nesse ponto, nesse ponto, que seria na criação da secretaria. Agora, nós, deputados, enxergávamos juntos, coletivamente, a conclusão de que isso é importante, nós podemos propor. Ah, meu deputado, mas vai criar mais uma estrutura? Ora, nós podemos, então, dizer para o governo que a criação de uma secretaria de comunicação não tem o apelo que tem a criação de uma secretaria de turismo por todos os motivos que aqui já expus. Que já expus. Por que nós vamos criar uma estrutura burocrática com mais cargos e que vai onerar o orçamento que parece que o governo propõe dobrar o orçamento de publicidade por uma questão que não tem um impacto e relevância a interesse da sociedade mineira? Deputado Carlos Henrique, se o governo propõe uma secretaria de comunicação porque precisa melhorar a comunicação do governo, eu entendo que este argumento tem fragilidade a partir do que foi o resultado da própria eleição. O que seria a comprovação da eficácia do governo com a sociedade mineira seria o resultado eleitoral. Ele poderia ter dito o seguinte, olha, eu fui mal na eleição porque eu não consegui comunicar e contar para o mineiro, olha, foi eleito no primeiro turno. E isso é demonstração de que o governo está conseguindo sim dialogar com a sociedade mineira. Esse não é o problema. Porque, não sendo este o problema, vai parar dúvidas. Quer criar uma estrutura para quê? Ou para ter um aparelhamento da estrutura de comunicação, e vejo que já recebi críticas que essa proposta aqui traz para dentro dessa SECOM a Rede Minas e a Rádio Confidência, que são duas empresas de comunicação mineiras tradicionais que já passaram por vários governos e nunca foram contaminadas. Agora, os trabalhadores dessas empresas, combinado também com o setor, os trabalhadores de comunicação em Minas Gerais, os sindicatos, traz uma preocupação. Serão que agora as empresas estatais que são a interesse do povo mineiro estarão mais a serviço de promoção das ações de determinado governo? O Tarito, o governo já também pensando em fazer a chamada promoção pessoal da pessoa e não do governo, da pessoa Romeu Zema, porque em 2026 poderia disputar um cargo de Senado, um cargo de presidente ou qualquer outra coisa. Legítimo que queira disputá-lo, que coloque seu nome, mas não pode ser condicionado a verba pública, pago com os impostos duríssimos do povo mineiro. então eu trago aqui essa análise para que a gente reflita. Se nós, deputados, entendemos que, para que não diga que estamos criando muitas secretarias, que nós possamos dizer para o povo de Minas Gerais, se para nós é mais importante uma secretaria de comunicação do qual o governo não precisa, porque demonstrou isso com o seu bom desempenho eleitoral, mas que vai onerar o dinheiro público, ou se nós vamos dizer para o mineiro, isso aqui nós vamos dizer para o governador que não precisa, mas podemos colaborar com o governo dizendo que apresentaremos uma emenda com a criação, a separação, com a criação específica de uma secretaria de turismo para melhorar o desempenho econômico de Minas Gerais. Aqui nessa casa, muitos colegas têm dito o seguinte, olha, Minas tem que buscar alternativas para as suas atividades econômicas. Minas não pode ser um Estado tão independente, por exemplo, da mineração. Não é isso que falamos muito aqui? Que acaba que fica muito refém da mineração? Já fizemos até crítica ao governador, que às vezes ele é leniente demais com a atividade, ninguém aqui é contra o inimigo da mineração, mas às vezes as regras precisam ser regras que não criem problemas como foi Mariana, como foi Brumadinho, como está sendo na Serra do Corral. Enfim, mineração é uma safra só. Acabou, acabou. Depois que você explorou, comeu a serra, rebentou com o bioma, é uma safra só. E a gente vive dizendo isso aqui na Assembleia, temos que pensar alternativas, temos que pensar alternativas. O que nós estamos fazendo? Desprezando o óbvio. Desprezando o óbvio. O Guimarães Rosa tinha uma frase muito célebre, não, não é aquela que minam, são muitas não. Uma outra, que dizia o seguinte, que o animal satisfeito dorme, então o governo satisfeito com o desempenho da atividade turística em Minas Gerais, que é um bom desempenho, mas ainda longe de ser o ideal e o possível, e até mesmo por ações mais espontâneas do setor privado do que por própria ação do poder público, ele negligencia uma atividade que já está aí posta e colocada e já construída, que pode ser a grande saída para Minas Gerais como alternativa das suas atividades. eu vou bater nessa tecla, insistir nessa tecla, que precisamos aqui discutir a criação de uma secretaria de turismo, veja que no governo federal nós temos o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo, aqui na Assembleia nós temos Comissão de Cultura e Comissão de Turismo, então por que o governo não pode ter então uma pasta para cuidar da política pública, para buscar recursos, para ir no Embratu, para ir no Ministério, para poder conversar com o setor privado, para poder dar dimensão, para poder colocar como prioridade na ordem do dia, em evidência, o Estado de Minas Gerais como Estado turístico, de fato, e não só um Estado exportador de commodities. É evidente que nós sabemos da importância do nosso leite, do nosso café, do nosso gado, da mineração, com todos os problemas que a gente aqui discute dos impactos ambientais e sociais, mas eu acho que desprezar o óbvio é o pior que pode ocorrer para uma agenda de um governo. Então, colegas deputados, se o governo não entender isso tudo que nós temos aqui, nós podemos, nós podemos fazer esse ajuste necessário para que o Estado tenha essa priorização que é a questão da atividade turística. E aqui, claro, tem outras questões que nós precisamos conversar que estão inseridas nesse debate. Eu apresentei emendas relacionadas também à polícia civil, que é a questão de garantir seguranças jurídicas na estrutura administrativa para a polícia civil. Nós temos aqui, estou apresentando uma emenda que trata também de aproveitar a oportunidade de falar em estrutura administrativa, falar também do direito daqueles que compõem a estrutura administrativa e que são os servidores. Estou apresentando uma emenda aqui que é muito importante e uma emenda que é importante e que já tem, inclusive, um respaldo de constitucionalidade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu explico. Estamos propondo que os servidores do Estado de Minas Gerais possam ter redução da jornada de trabalho para seis horas quando servidor com um tipo de deficiência e comprovação da necessidade para tratamento. E quando o servidor tem o dependente, seja o filho, seja o companheiro, seja os pais que convivem com ele, também que precisam de tratamento. Vamos dar um exemplo. Os pais que são pais de pessoas com deficiências, que são pais de pessoas com autismo, por exemplo, que têm que fazer terapia, que têm que ir na fono, que têm que ir no psiquiatra, e são tratamentos contínuos, que esse servidor possa ter o direito à redução da sua jornada para seis horas. E tem legalidade? Evidente que tem. A legalidade está porque o Congresso Nacional aprovou a lei federal e uma decisão do Supremo expandiu os seus efeitos para os demais trabalhadores que estão na mesma condição. Eu poderia até dizer o seguinte, olha, na verdade, se a gente for na justiça, a gente ganha. Mas por que precisaremos trazer esse transtorno, esse trabalho, essa luta, essa dificuldade para os servidores estaduais sendo que podemos normatizar isso no termo da lei como uma proposta de emenda que estamos apresentando. E todos nós aqui falamos demais sobre isso. Nós estamos entrando, viu, gente, no mês da conscientização sobre o autismo, dia 2 de abril, dia internacional. A Assembleia vai promover um conjunto de atividades e agendas sobre isso, sobre essa pauta. E tem muitos colegas aqui que eu já dei uma pesquisada, que tem projetos de leis ligados à inclusão social, que tem projetos de leis ligados a pessoas com deficiência, que tem projetos de leis em defesa de servidores. Espero muito que os colegas que têm essa sensibilidade, eu tenho certeza que serão todos, mas, de maneira especial, aqueles que, inclusive, já propuseram algum tipo de legislação voltado à defesa da pessoa com deficiência, também à defesa dos nossos servidores, que possam ter aí uma sensibilidade com a nossa pauta, com a nossa proposta. E, volto a dizer, colegas, já há um precedente legal por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, ninguém vai estar brigando com o governador se caminhar conosco nesta matéria. É extremamente possível. Então, eu quero também trazer essa questão para que a gente possa abrir aqui esse debate. Então, presidente, eu vou encerrar aqui o meu debate do projeto neste momento, porque eu acho que as questões mais importantes eu consegui tratar aqui. Só me permita aqui, se dentro da pauta que eu preparei, que eu elaborei, se tem algo que eu não me esqueci, porque eu acho que aqui nós estamos fazendo um debate muito importante, um debate muito qualificado sobre a reforma administrativa e os seus impactos. Há outros impactos aqui, mas eu tenho certeza que há colegas que poderão tratá-los até com mais propriedade do que eu tratei, e daqueles do qual eu fui procurado de maneira objetiva para poder estar cuidando, a gente trouxe, eu consegui pontuar de maneira importante. Então, é isso. Agradeço aqui aos colegas que tiveram a paciência de nos ouvir. Ao longo da tramitação da proposta, das emendas, primeiro turno, segundo turno, voltarei à tribuna aqui para a gente poder conversar mais e tentar avançar na proposta de reforma administrativa que ora apresentada. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cristiano Silveira, em discussão o projeto e para discutir com a palavra deputada Bela Gonçalves. Muito bom dia. Queria cumprimentar o presidente Tadeu, Tadeuzinho, cumprimentar também os meus líderes ali, Jean Freire, Ulisses Gomes, nesse dia que não é um dia bonito, é um dia que mostra esse novo, velhíssimo, oligárquico, jeito de governar. Está hoje em pauta dois projetos extremamente impopulares. A reforma administrativa, que em alguns setores a gente pode chamar de desmonte, não de reforma, como é o setor do meio ambiente, e daqui a pouco quero falar um pouco sobre isso, e também o aumento em 300% do salário do senhor governador Romeu Zema. É muito hipócrita a forma como o governo trata, mas a hipocrisia, afinal de contas, é uma das características das oligarquias mineiras. A gente vê, por um lado, o governador sustentar um discurso de que servidor público tem privilégios, defender a ferro e fogo aqui na Assembleia Legislativa e em todos os espaços, uma proposta de regime de recuperação fiscal, cuja ideia é privatizar todo o Estado, arruinar e congelar os salários dos servidores públicos. E, por outro lado, no mesmo texto da reforma administrativa, nós vimos aqui uma tentativa de aprofundar um processo que já está em curso, que é de passar os serviços públicos para as OSs e OSCIPs em prejuízo da própria prestação do serviço público, dos direitos dos trabalhadores, dos direitos da população de Minas Gerais que ficam precarizadas quando o serviço não é realizado diretamente pelo poder público e, por outro lado, o governador propõe um aumento de 300% no seu salário. É mole, Macaé? Não é mole, não. É o velhíssimo jeito de governar. A reforma administrativa é um rearranjo da forma como opera e como se estrutura as secretarias, teoricamente. Por trás dessa reforma administrativa, nós vemos várias outras questões que estão para além do rearranjo das estruturas. A gente vê, de fato, a tentativa de venda, fechamento de serviços como a FUCAM, aparelhamento de estruturas, principalmente de comunicação do Estado. A gente vê uma visão extremamente equivocada sobre o desenvolvimento social, a segurança alimentar, sobre política de drogas, sobre moradia, sobre tudo. E nós, nos últimos dias, tivemos aqui Beatriz Serqueira, Ulisses, vários outros, Betão, Lohana, fazendo um processo de obstrução dentro dessa casa com o objetivo não de alterar substancialmente a reforma, porque, se a gente, enfim, isso não está colocado, infelizmente, não está colocado, mas de reduzir o que seriam os maiores danos. E eu queria aqui reconhecer de público o papel da deputada Beatriz Serqueira na Comissão de Administração Pública. e agradecer aqui para todas as pessoas sobre a importância desse trabalho hercúleo que você fez, de não dormir à noite, de estudar ponto a ponto da reforma, mobilizar a sociedade, garantir que, mesmo com o governo tentando passar o trator e passar a boiada, as pessoas fossem ouvidas. e pelo seu trabalho muito fundamental de obstrução da reforma, num cenário absolutamente masculino, onde a gente viu ali você cercada de vários homens, e aí eu não estou colocando que todos os homens são machistas, mas eu estou falando o cenário, imagina, havia lá um cenário com mais ou menos cercada de dez homens parlamentares. E um desses homens sempre na sua masculinidade frágil, 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 tenta estufar o peito e gritar com uma mulher da casa. Essa foi uma violência muito grande e eu acho que é uma violência não só contra você, Bia, mas contra todas nós, mulheres, e contra também todo o bloco, porque fazer resistência à oposição é regimental. infelizmente o nosso regimento ainda não combate de forma séria o machismo, a LGBTfobia e a violência. O problema de fato está, nesse caso, no regimento, porque um homem não pode fazer isso com a mulher, não pode usar a chamada imunidade parlamentar para agredir uma mulher que está ali exercendo uma tarefa importante de obstrução. Então, minha solidariedade a você e, ao mesmo tempo, o agradecimento, porque vários dos pontos mais terríveis da reforma conseguiram começar a ter uma perspectiva de reversão graças ao trabalho da oposição nessa casa e isso é extremamente importante. Queria, começando, falar assim, sobre a questão da reforma administrativa em geral, os pontos que a gente considera mais danosos, e queria começar com a criação da Secretaria de Estado de Casa Civil. Eu não acho um problema criar novas secretarias. Não. Não acho um problema criar novos espaços institucionais. Eu acho um problema quando isso é feito para acomodar interesses eleitorais. E, na minha opinião, desde as eleições, ficou-se buscando um lugar para colocar o Marcelo Aro, de todos os jeitos. Vai para Brasília, fica em BH, é uma representação do governo lá, o que vai fazer, o que não vai fazer. E aí se cria a Secretaria de Estado da Casa Civil, que tem esse objetivo de fazer articulações. Eu entendo que a Secretaria de Governo já teria essa competência. mas tudo bem. Estão criando aqui uma nova secretaria para fazer essas articulações institucionais. E, por falar em Brasília, Zema é bem cara de pau, não é, gente? Bem cara de pau. Porque, embora ele tenha agredido toda a esquerda, agredido o presidente, inclusive no dia 8 de janeiro, em que aconteceram os atos antidemocráticos lá em Brasília, atos antidemocráticos, acho que é pouco. Os atos fascistas e, em alguma medida, até terroristas, porque a gente está falando de meses antes da tentativa de explosão de uma bomba em um aeroporto, e o nome disso é terrorismo. Então, diante dos atos terroristas e golpistas, o Zema tem a coragem de falar que o governo estaria satisfeito com essa situação. Olha que hipocrisia. Agora, esse mesmo governador que fala essas coisas não sai de Brasília, fica correndo atrás do Lula para cima e para baixo, fica lá correndo atrás do Lula para ver regime de recuperação fiscal, para tentar botar as garras dele em cima do aeroporto do Carlos Prates. Enfim, fica tentando se movimentar de todos os jeitos para dar sequência ao seu projeto privatista. Talvez essa secretaria tenha a ver com isso, mas vamos que vamos. O segundo ponto que eu queria colocar aqui, que eu confesso que tinha pouca apropriação sobre a temática dos policiais civis e do DETRAN. mas na audiência pública aqui, e a importância das audiências públicas tem a ver com isso, é de perceber que, na verdade, o DETRAN, ele hoje concentra uma grande quantidade de recursos de arrecadação. É o segundo órgão do governo que mais arrecada. Arrecada pelo licenciamento de veículos, enfim, multas, tudo. e essa arrecadação, segundo os policiais civis, é o que está por trás da mudança desses policiais para a Secretaria de Planejamento. Eu acho isso bastante grave e acho que, além disso, o texto deixa de forma muito... Ele dá um check-in branco, estou até tentando achar que o termo, mas esse meu papel está um pouquinho desatualizado, estava no outro, mas o texto em que ele fala que passa a ser definido pelo Poder Executivo, as arrecadações orçamentárias, as disposições, tudo do DETRAN. Então, de fato, é o governo querendo botar as mãos, talvez, para utilizar para outras funções, que não a mobilidade e o trânsito, o recurso do DETRAN Minas. E isso foi bastante denunciado pelos servidores que são contra, são contra essa mudança referente ao DETRAN. No caso da segurança alimentar, a gente conseguiu, tem conseguido negociar e reverter, porque o governo acha que não tem gente passando fome em Minas Gerais, só pode. além das declarações do governador de que as famílias que receberiam o auxílio emergencial, que rolou em Minas de maneira patética, reduzida, insuficiente para aquele momento da pandemia, ele ainda teve coragem de falar que os 50 reais iriam ser usados em bares. E não desenvolve qualquer política de segurança alimentar, não desenvolve de forma correta as políticas da IMATER, as políticas que precisam ser feitas, os conselhos, como o Conceia, têm sido obstacularizados aqui. E aí, a reforma administrativa acho que mostra um pouco dessa tentativa de desmonte da segurança alimentar, ao tirar da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o órgão competente em combater a fome, e jogar na CEAPA, numa perspectiva de agropecuária. bastante grave isso que aconteceu e essa dimensão a gente espera conseguir reverter, porque isso não é tema menor. A fome no Estado de Minas Gerais não é tema menor. A gente precisa pensar de maneira estrutural as políticas de segurança alimentar. Outro ponto importante, que talvez tenha passado desapercebido para muitas pessoas, é a perspectiva que o governo tem em relação à saúde mental e o acolhimento às pessoas em abuso de álcool e outras drogas. A gente tem que compreender que as políticas que devem tomar conta disso são as políticas de saúde e, em alguma medida, em interface com assistência. Unidades de acolhimento transitório, CERSANS, que são as estruturas CAPES, são aqueles equipamentos públicos reconhecidos pelo SUS que podem, de alguma forma, aliviar a situação de dor e sofrimento mental das pessoas que estão em abuso de álcool e outras drogas. Mas não, o governo não prevê, praticamente, na política de saúde, as questões de álcool e outras drogas, retira da CEDESE, que é na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que também deveria ter uma competência correlata, e joga tudo para o SEJUSP, segurança pública. As pessoas que estão em sofrimento mental e, às vezes, abuso de álcool e outras drogas, a perspectiva que o governo tem para elas é encarceramento, é violência, não é tratamento, não é acolhimento. Então, vocês que estão aí, com os seus familiares, nos assistindo na TV, com os seus familiares em situação de abuso de álcool e outras drogas, uma situação de dependência que demanda um tratamento de saúde, um tratamento de acolhimento institucional, a resposta que o governador tem para os seus familiares é mandar para a prisão, fazer com que a polícia oprima, é tratar isso como a guerra que o Estado faz contra as pessoas pobres, a chamada guerra às drogas. Não tem nada a ver com o cuidado, não tem nada a ver com o serviço de inteligência, não tem nada a ver com o acolhimento das pessoas que estão muito vulneráveis numa situação de dependência química. esse ponto também da reforma a gente espera reverter e apresentamos emendas nesse sentido. Agora, falar da moradia, eu sou uma militante pelo direito à moradia há muitos anos e o que a gente viu o governo fazendo nessa reforma administrativa foi a tentativa de fragmentar a política de moradia, esquartejar ela em três diferentes secretarias, porque aí as coisas, de fato, não se resolvem. A companhia de habitação do Estado, que deveria servir para a construção de moradia popular, e ontem a gente teve uma audiência sobre o Minha Casa Minha Vida e a recuperação das políticas de moradia no Estado, ela tem sido cada vez mais uma agente do setor imobiliário. Tantos municípios, eu estava conversando ontem com o Luizinho, ele falou, aqueles imóveis todos que eu doei lá no sul de Minas, que os meus colegas prefeitos doaram no sul de Minas para o Estado fazer habitação de interesse social, quer dizer que estão leiluando esses terrenos? Sim. Já tem um tempo que a gente abre o site da Coab e a gente lê assim, oportunidade, lotes incríveis à venda em Santa Luzia, Juiz de Fora, Vespasiano, Triângulo Mineiro. Esses terrenos deveriam servir para sanar o déficit de quase meio milhão de famílias que não têm casa no Estado de Minas Gerais. O problema da ausência de moradia, que é correlato também ao problema das pessoas em situação de rua, que também tem a ver com a fome, porque se você está pagando um valor abusivo de aluguel, você não come. Isso tem a ver com a ausência de políticas do Estado. A gente agora tem a perspectiva de retomar o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa importantíssimo, mas se o governo federal vai vir com o valor do programa para a construção das unidades habitacionais, o Estado e o município vão ter que vir com o terreno. Agora, que terreno se a proposta da reforma administrativa é jogar a Coab e seus terrenos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a finalidade de privatizá-los e vendê-los? Que moradia popular a gente vai construir no nosso Estado? Aí, quando acontecem os deslizamentos de terra, as enchentes que deixam milhares de pessoas desabrigadas, o governo do Estado vai lá, abre uma escola, abre um galpão, faz campanha de solidariedade para o pessoal doar roupa, para doar água, não há política assistencialista e depois abandona essas pessoas porque elas nunca vão ter uma perspectiva de reassentamento, porque o Estado simplesmente não tem política de reassentamento para famílias vítimas de desastres socioambientais. O governo Zema, e aí os filiados do Zema ali na Câmara Municipal eram muito isso, não é, Macaé? Ficavam incomodadíssimos com a população em situação de rua. A proposta deles era levar embora de Belo Horizonte, era prender em comunidade terapêutica, a proposta deles era acabar com a população em situação de rua. Um vereador chegou a fazer um programa que ele falava BH sem morador de rua, BH sem morador de rua, mas não era para tirar as pessoas para criar política habitacional, não, ele queria exterminar essas pessoas, ele queria criminalizar essas pessoas. Hoje, o Minha Casa, Minha Vida, no governo federal, a medida provisória que está lá em Brasília, está prevendo uma linha de habitação para pessoas em situação de rua, o que no governo passado não teve e que é um avanço. Até porque a moradia tem que ser o primeiro direito. Uma família, entendeu, que por uma situação de pobreza, de carestia, chegou a estar em situação de rua e durante a pandemia e na crise econômica pesada do governo Bolsonaro, com altas taxas de inflação, milhares de pessoas foram para as ruas. Gente, famílias inteiras com seus móveis, um fenômeno. Aqui no canto da rua emergencial, próximo do centro de Belo Horizonte, eles narraram que todos os dias chegavam dez novas famílias para a situação de rua porque perdiam a sua condição de moradia. Para essas famílias, não é abrigo, para essas famílias, não é restaurante popular que vai resolver, essas famílias precisam de uma situação imediata de moradia. Porque um mês em situação de rua você destrói os vínculos familiares, a quantidade de violência que uma pessoa sofre em situação de rua é enorme. Por isso que os movimentos da população em situação de rua têm dito que é preciso garantir a moradia em primeiro lugar, moradia primeiro. Isso chegou no governo federal, está na medida provisória do Minha Casa Minha Vida, mas, para se efetivar aqui no Estado de Minas Gerais, vai precisar de terras, vai precisar de espaço para construção de moradia. Então, nós propusemos outra emenda para que a Coab fique vinculada à CEDESI, Secretaria de Desenvolvimento Social. Fizemos outra emenda para que qualquer alienação de terreno não possa ser feita antes que seja analisada à viabilidade de construção de habitação de interesse social. Isso é importante, Duarte Bixir, porque, se nós temos tantas terras onde poderia ser construída moradia, tem umas que não dá, tem umas que são distantes, não tem infraestrutura urbana, você não vai jogar o pessoal onde não tem nem ônibus, onde nem passa ônibus. Mas tem outras que são bem localizadas. Com a política do governo federal, o estímulo dos municípios, você constrói casa para o povo. Isso é muito, muito, muito melhor do que essa política é de venda de terrenos, muitas vezes, a preço de banana que o governo do Estado está praticando. É uma burrice vender terrenos, inclusive, que, como eu disse, a maior parte deles foram doados pelos municípios para a construção de moradia. Não é justo agora que eles virem ativo no bolso do Zema, sabe? Não, não é justo. Não com meio milhão de famílias sem casa no Estado de Minas Gerais. E fizemos, então, emendas importantes nesse sentido. Outra questão importante é sobre as terras devolutas do Estado. Também as terras devolutas do Estado, que aí vamos recuperar, cesmarias, capitanias hereditárias, terras devolutas, são terras habitadas por comunidades de pequenos agricultores que matam a fome do povo de Minas Gerais, são habitadas por comunidades indígenas, quilombolas, e que demandam uma política de regularização fundiária. O governo retirou o poder e o vigor das equipes técnicas para realizar a regularização fundiária nos últimos anos. E é importante falar neles, falam, ah, a gente fez muita regularização fundiária. Fez, dos ricos, porque depois da lei 13.600 e... Ai, meu Deus. 3.600 e quanto, Lele, com a nova lei de regularização fundiária? 13.600 e alguma coisa. depois dessa lei, facilitou o processo de regularização de terras, inclusive em áreas públicas. Só que as regularizações de terras começaram a ser não só aquelas de interesse social, de quem não tem condições de pagar, de quem tem o interesse de moradia, de plantação, que são os pequenos agricultores, mas também começou a permitir a regularização da grilagem, das fazendonas, a regularização dos grandes agricultores do Estado. E esses, sim, tiveram alguma regularização no governo Zema, porque eles pagam os técnicos para poder fazer, eles têm ali quase que um puxadinho dentro da CEAPA para poder fazer isso. Agora, as comunidades indígenas, quilombolas e de pequenos agricultores precisavam contar com a assessoria técnica do Estado. Não foi feito. E, além de não ter sido feito, agora, de novo, o Estado quer mandar para a sede as terras devolutas, quer vender tudo. Oi? 13.465, a lei de regularização, a nova lei de terras do Brasil, que abriu o campo para a grilagem. Ela facilitou alguns processos, mas abriu o campo para a grilagem também. E agora, sim, a gente tem esse problema da sede recebendo essas terras devolutas, também tratar elas da mesma forma como as terras da Coab na perspectiva da privatização, da venda irrestrita, da regularização apenas para quem tem poder econômico, que está dentro do mercado, que vai conseguir dar alguma remuneração para o Estado para essa regularização. Isso não está correto. Isso não está correto. Essas terras não são do Estado. A Célia Chacriabá, minha companheira deputada federal, ela fala que as terras devolutas devem à luta, devem à luta social, que por anos buscou o reconhecimento de comunidades quilombolas, indígenas, de pequenos agricultores, de catadoras de sempre vivas, as diferentes povos e comunidades tradicionais que fazem parte do Estado de Minas Gerais. Então, a gente construiu outra emenda para que as terras devolutas continuem dentro de uma política de regularização fundiária. E aí vamos lutar para ampliar essa assessoria técnica para que essa regularização seja para as comunidades que de fato precisam e que habitam as terras e não para a grilagem, mas não podemos admitir que vá para o desenvolvimento econômico, para a grilagem. Então, esse é outro ponto importante que a gente tem tratado em relação à reforma administrativa e que emendamos. E aí, gente, agora... Ah, ainda a mesa de diálogo e negociações. Muita gente, às vezes, não conhece a história da mesa de diálogo e negociações do governo do Estado, que é uma mesa que trata dos conflitos fundiários que acontecem no Estado. Lá em 2015, num momento em que a gente tinha situações emergenciais de despejo no nosso Estado, inclusive despejos, ameaça de despejo em Aradnópolis, Felisburgo, aqui na Isidora, em todos os lugares, os movimentos sociais fizeram grandes jornadas de luta e pressionaram, na época, o governo do Estado, que foi aberto também a essa situação, e construiu a mesa de diálogo e negociação com as ocupações urbanas e também os assentamentos rurais. Eu sentei, na época, dentro da Secretaria de Planejamento para construir esse decreto. Foi, de fato, construído com os movimentos. Participei de várias reuniões, teve seminários para construir a mesa de diálogo. E a gente pensava, olha, precisa mediar conflitos, porque moradia, política de terras, não é um caso de polícia, não é um problema que a gente vai mandar para a segurança pública descer o cacete nas pessoas, é algo que tem que produzir moradia, produzir regularização, mas, para isso, tem que estar vinculada a Coab, tem que estar vinculada a Ceapa, tem que estar vinculada a uma possibilidade de regularização de terras. O governo Zema já começou a esvaziar um pouquinho a mesa de diálogo sem conseguir dar uma solução final para as situações, porque, afinal de contas, queria vender as terras todas, não queria regularizar. E, agora, eles estavam tirando a mesa de diálogo dos espaços de governança, tirando a mesa de diálogo dos espaços de governança do Estado e mandando ele para a Casa Civil, que não tem nada a ver com as situações de desenvolvimento econômico. Então, nós também propusemos, de forma coletiva, emendas para que a gente consiga reverter isso e preservar a mesa de diálogo e negociações que têm evitado violências profundas aqui no Estado de Minas Gerais. Agora, gente, trazer aqui outro tema importante, mais importante, que a gente tratou, inclusive, na Comissão de Meio Ambiente e que eu acho que é o tema mais controverso que eu enfrentei na reforma administrativa, que é a discussão sobre a fundação do meio ambiente, a SEMAD. na visão de servidores ambientalistas e especialistas, a mudança estrutural no sistema do meio ambiente, no SISEMA, ele não se trata de uma reforma administrativa. A gente está falando de um desmonte das políticas que foram construídas até hoje de preservação do meio ambiente. em um contexto em que a FIENG pressiona mais do que nunca o governo para liberar e acelerar licenciamentos ambientais, desvinculados de uma análise sobre impacto ambiental real, sem o monitoramento de água, sem o monitoramento das serras, e querem acelerar os processos de licenciamento e de grilagem a todo custo. Prova disso é que nos últimos tempos a Secretaria de Meio Ambiente se viu rodeada de escândalos de corrupção. É Charles para cá, Serra do Curral para lá. Agora, várias pessoas estão indiciadas, indiciadas por exploração ilegal de lavra na Serra do Curral. A tentativa de passar todo o processo de licenciamento ambiental que hoje está na Secretaria de Meio Ambiente para a Fundação Estadual do Meio Ambiente e extinguindo as suprans, que são as superintendências regionais, é uma forma de desorganizar, bagunçar completamente o tabuleiro para transformar a FEAM em um grande despachão de licenciamentos. A própria secretária falou, a gente precisa acelerar os processos de licenciamento, demora muito licenciar no Estado. Eu não acho que demora, pelo contrário. Os projetos prioritários do governo têm passado a toque de caixa igual a essa reforma administrativa, igual a essa reforma administrativa, e querem transformar a FEAM nesse grande despachante de licenciamentos, desvinculado de um processo de fiscalização, desvinculado de um processo de avaliação e monitoramento. E isso é muito grave, porque a gente vive uma situação aqui hoje em Minas Gerais em que as barragens de rejeito, as vertentes delas não aguentam uma chuva igual aconteceu no litoral norte de São Paulo. Se cair 200 milímetros hora em qualquer barragem delas, todos os especialistas falam, vai romper. E todo período chuvoso a população fica empolvorosa pelo risco de rompimento de barragens de rejeito. Já não tem paz a população de Congonhas, de Tabira, já não tem paz a população do Distrito de Macacos e de todo o Estado de Minas Gerais, porque o Estado virou um verdadeiro espaço de terrorismo de barragem, terrorismo de barragem. E a fiscalização de barragens que antes era feita pela FEAM vai ser reduzida a pó quando a gente jogar todo o licenciamento ambiental para essa superpoderosa do licenciamento. Imagina, gente, a pressão da FIEMG inteira sobre um único presidente, um único órgão que vai controlar todo o processo do licenciamento ambiental. Isso é um absurdo. Aí a SEMAD vai falar, não, nós vamos fiscalizar as águas, as terras, monitorar, planejar, mas quem vai fiscalizar essas pessoas que estão fazendo esses licenciamentos a toque de caixa? Que estavam, no dia que a gente estava aqui na Comissão Extraordinária da repactuação do Acordo de Mariana que a Assembleia Legislativa criou, fazendo uma audiência pública lá em Mariana junto com a Renova para ampliação da barragem de Fundão. Quando romper uma nova barragem, porque todo mundo fala, não é se vai romper, infelizmente, o desmonte da política ambiental anterior já fez com que as nossas barragens, algumas delas, sejam bombas relógio. Pergunta não é se vai romper, é quando vai romper. Quando romper outra barragem, quem que vai ser responsável por essa fiscalização? É a FEAM ou a SEMAD? Essa mistura no tabuleiro é uma forma de confundir a população, confundir servidores e reorganizar as coisas em função do interesse econômico da FIEM. Essa é a opinião de pessoas que trabalham dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Essa é a opinião de pessoas que trabalham dentro da FEAM e que nos procuraram e que tiveram com a gente aqui na audiência pública presidida aí pelo presidente da nossa comissão, Tito Torres. Nós vamos deixar isso acontecer? A Assembleia Legislativa vai deixar isso acontecer? Vai deixar uma reforma bagunçar ainda mais o sistema do meio ambiente? Que a gente não sabe quem fiscaliza, mas sabe quem licencia, porque a FIEM vai fazer fila na porta da FEAM? Eu acho isso extremamente grave. Além de grave também a situação de colocar os comitês Brumadinho e Rio Doce na Secretaria de Planejamento. Gente, o que reparação de atingido tem a ver com planejamento? Deve ser por isso que o recurso de pactuação do crime da Vale em Brumadinho, ao invés de servir para os atingidos, que agora estão, inclusive, vendo as suas assessorias técnicas sendo estranguladas pelo sistema de justiça financeiramente tendo que deixar de atuar, estão vendo o recurso ir para uma obra de rodoanel que quer botar asfalto para desmatar área de preservação permanente, APAS, passar em cima de mananciais igual Vargem das Flores e cortar ao meio povos e comunidades tradicionais, além de despejar cerca de 15 mil casas, 15 mil famílias. Eu não sei o que atinge mais. O crime de Brumadinho foi de proporções inimagináveis. A gente está falando da morte direta de 273 pessoas e depois da morte indireta por auto-extermínio naquele mesmo ano de 176 pessoas na cidade de Brumadinho e no ano passado de 82 pessoas. Foram as taxas de suicídio depois do crime da Vale em Brumadinho. Agora nós vamos transportar com recurso que deveria ser para reparação, isso para a construção de um rodoanel metropolitano, sendo que a gente poderia ter discussão sobre outras alternativas mais limpas, mais ecológicas e mais eficientes de mobilidade urbana no nosso Estado, mas não. Enfrentar a máfia do transporte metropolitano ninguém quer. A solução é só fazer o rodoanel. Botar dinheiro para resolver o anel rodoviário de Belo Horizonte ninguém quer. Nós queremos fazer outro. produzindo mais crimes ambientais e sociais com o recurso que deveria ser para fazer alguma justiça àquelas pessoas que perderam seus familiares, que perderam suas plantações, que perderam seu rio. Não existe reparação. Vida não volta. O rio não volta. A paisagem urbana não volta. jogar o comitê de Brumadinho e do Rio Doce na CEPLAG é outra violência contra a população atingida e esse é outro aspecto da reforma administrativa que a gente também discorda imensamente. Eu tinha dito para o presidente através do Arnaldo que eu ia fazer uma fala de 15 minutos, mas não deu. Porque eram muitos pontos e são muitos mais da reforma administrativa. Eu ainda nem abordei aqui a questão da extinção da Fucam e a tentativa de venda desses terrenos, o aparelhamento da rede da televisão pública, a Rede Minas e a Rádio Tatiaia, porque aqui a gente precisa se dividir para dar conta de tantos ataques. Então, minha companheira Macaé, Bia, Lohana, tocaram de maneira excelente esses pontos. A gente foi caminhando junto com elas e tentando focar em todos para conseguir cobrir as diversas questões da reforma administrativa. Mas, para não estender tanto mais, eu vou encerrar por aqui dizendo que esse desmonte do Estado que está sendo proposto pela reforma administrativa precisa ter uma política de redução de danos mais séria. E eu espero que a gente consiga de fato cumprir o que foi acordado na Comissão de Administração Pública em relação aos primeiros termos do que deveria ser mudado na reforma administrativa, mas, mais do que isso, e aí eu peço apoio do Jean Freire, da Macaé, de todo o bloco Democracia e Luta que tem feito a obstrução a esse processo, da BIA, que a gente não relegue a questão do meio ambiente para o segundo plano. Porque essa Assembleia Legislativa não pode só ser só um espaço de enxugar lágrima quando a lágrima escorre. A gente precisa colocar um fim ao desmonte da política ambiental no nosso Estado. É isso, muito obrigada e vamos seguir firme. Obrigado, deputada Bela Gonçalves. Pela ordem, com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Presidente, acompanhando toda a discussão, vendo que a gente não tem coro suficiente, eu queria pedir encerramento de plano da reunião. Recomposição de coro, presidente. regimental, peço ao deputado Tito Torres para que faça a recomposição, a chamada dos deputados e deputadas para a continuidade dos trabalhos. Eu pediria aos deputados da base de governo que se dirijam ao plenário para a recomposição de coro, por gentileza. É só a vez de falar, Bia. Ô, Lice. Adriana Alvarenga, Alê Portela, Alencarda Silveira Júnior, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Antônio Carlos Arantes, Arlen Santiago, Arnaldo Silva. Você está acompanhando a recomposição de coro. O deputado está falando o nome de todos os parlamentares para recompor o coro aqui do plenário. O coro chegou a 63 pessoas, os deputados foram para os gabinetes, para os outros plenarinhos onde aconteciam as reuniões de comissões. Nós temos na pauta de hoje três projetos. O primeiro deles é uma proposta de emenda à Constituição e nós vamos discutir sobre eles agora. E aí está aqui comigo na bancada meu colega, jornalista Marco Antônio Soalheiro, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa pauta de hoje. Boa tarde, Marco, já é boa tarde, né? Já podemos dar boa tarde. Boa tarde, Natália, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Prazer em estar aqui, Pois é, o primeiro projeto de hoje era uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição do governador, que é uma proposta antiga, de julho de 2021, e que ela tramitou aqui na casa, mas acabou sendo arquivada por causa do fim da legislatura. E no início deste mês, o plenário recebeu o pedido do governador para desarquivamento dela, né? Qual que é a ideia do executivo, né, pra polícia civil? O principal objetivo dessa PEC é a transferência do DETRAN, né, autarquia de trânsito, da polícia civil para a secretaria de estado de planejamento. É algo similar ao que já acontece em diversos outros estados do país. Minas Gerais, salvo engano, é o último estado da federação a ter o DETRAN ainda vinculado à polícia civil e há um entendimento do executivo que isso retira uma força de trabalho da polícia civil que poderia ser empregada em outras atividades mais afeitas à organização de investigação enfim, de apuração de casos que demandam esse papel do estado. Então, seria feita essa transferência. Mas, nessa segunda apresentação do projeto na atual legislatura após ele ser desarquivado o governador aproveitou para acrescentar outras mudanças uma delas é em relação à residência oficial dele para que ela possa ser feita não apenas em Belo Horizonte mas também em cidades da região metropolitana da capital há rumores de que o governador pretende se mudar para a cidade de Nova Lima na Grande BH mas precisaria de uma autorização legislativa para que isso se torne possível. Então, são pontos aí da proposta ainda há por parte de alguns deputados muitas dúvidas em relação a essa transferência do DETRAN uma preocupação sobretudo com a situação funcional de servidores do órgão que seriam transferidos enfim poderiam ter ali sua condição alterada o deputado Sargento Rodrigues inclusive que é da base é o presidente da comissão de segurança pública tem alertado em relação a alguns pontos a questão de acesso a banco de dados também da polícia civil banco de dados sobre o trânsito como que ficaria isso então há emendas que discutem essa questão e essa PEC ela retorna então a uma comissão especial que vai emitir parecer antes dela voltar a ser apreciada em plenário esse foi o despacho inicial dado nessa manhã pelo presidente Tadeu Martins Leite e essa comissão especial ela ontem tivemos a eleição do presidente dela que é o deputado Carlos Henrique do Republicanos e o deputado Tito Torres do PSD vai ser o vice-presidente dessa comissão especial que portanto vai analisar esta PEC e que já tem reunião convocada para amanhã sexta-feira para já emitir esse parecer sobre a PEC Agora Marco Antônio o grande imbróglio desta manhã que justamente que a gente está tendo essa recomposição de coro é justamente esse projeto 358 do governador da reforma administrativa vamos explicar um pouquinho por que tanta polêmica com esse projeto é o grande projeto desse momento inicial de legislatura aqui na assembleia projeto que trata de reorganização administrativa de mudança de uma série de estruturas do estado o projeto cria duas secretarias casa civil e comunicações mas também transfere autarquias estabelece condições para participação de organizações sociais na gestão de determinadas áreas do executivo há diversas outras alterações pontuais em órgãos também que estão inclusas no projeto é um projeto bastante extenso o deputado Sargento Rodrigues inclusive na discussão aqui sementou que são mais de 100 páginas em torno de 120 páginas é uma matéria bastante complexa que vem passando por um longo processo de discussão passou na CCJ com votos contrários da oposição inicialmente e no dia de ontem após uma reunião bastante extensa na comissão de administração pública onde foi aprofundada a discussão de mérito essa reunião começou às 9 da manhã acabou já era às 7 horas da noite em que foi discutido o mérito de forma profunda algumas emendas pontuais foram acatadas pelo relator naquela comissão deputado João Magalhães emendas do próprio deputado Sargento Rodrigues da oposição da deputada Beatriz Serqueira que alteram alguns pontos da proposta por exemplo a do Sargento Rodrigues tenta estabelecer garantias a polícia civil de acesso a esse banco de dados de trânsito em caso de necessidade a deputada Beatriz também apresentou uma emenda que foi acatada que de certa forma blinda um pouco as áreas de saúde e educação dessa participação de organizações sociais são pontos que esses deputados que tinham resistência consideram positivos mas eles ainda alegam que há diversas outras questões que podem ser aprimoradas no projeto o projeto também passou pela FFO recebeu lá também um substitutivo e agora em plenário na reunião desta quinta-feira está recebendo várias outras imandas elas ainda não foram apresentadas serão apresentadas formalmente nessa reunião e aí o que vai acontecer o projeto volta antes de ser apreciado em primeiro turno aqui no plenário ele volta para a comissão de administração pública que é a comissão de mérito para a emissão de parecer sobre essas emendas isso também deve ocorrer amanhã possivelmente sexta-feira há reuniões convocadas já pela manhã desta sexta-feira para isso caso não haja entendimento isso pode ficar para segunda-feira e tal a expectativa na casa é de que a apreciação do projeto em primeiro turno de forma definitiva no plenário em primeiro turno aconteça na semana que vem mas o segundo turno ficaria só para após a semana santa é esse o desenho de momento articulado pelo presidente da casa pela mesa diretora e pelo colégio de líderes continua em discussão e para discutir com a palavra a deputada Beatriz Serqueira bom dia presidente bom dia aos colegas parlamentares peço desculpas pela voz mas eu gastei toda a minha voz nas dez horas de debates ontem da reforma administrativa vou frustrar qualquer colega que ache que eu vou debater as violências que eu sofri porque quando a gente faz isso a gente desloca do nosso lugar eu tenho competência para estar aqui discutindo reforma administrativa e é sobre isso que eu vou fazer porque as violências são para nos impedir de exercer o nosso trabalho parlamentar então nós vamos debater aquilo que interessa à população mineira as pessoas que pagam os nossos salários as pessoas que nos elegem e o nosso desafio é tentar traduzir todo esse calhamaço que está aqui que é o projeto de lei 358 de 2023 que é que reforma administrativa tem a ver com a vida das pessoas porque o que nós estamos fazendo aqui só tem sentido se a vida das pessoas se tornar melhor do que é a maior parte da população mineira enfrenta dificuldades reais dificuldades que se relacionam a sua mobilidade ao ônibus superlotado a passagem que está cara ao problema do asfalto da rodovia que precisa de manutenção daquelas famílias que ainda enfrentam desemprego estrutural então é sobre isso nós precisamos mudar a vida fazer da política um lugar que a vida das pessoas melhore então o que é que essa reforma administrativa tem a ver com a vida das pessoas e porque que nós lutamos pelas suas pelas alterações e porque que nós fizemos um intenso processo de obstrução na comissão de administração pública e porque que nós do bloco democracia e luta fomos o único bloco que promovemos debates públicos sobre a reforma administrativa esse é um primeiro ponto que me chama atenção professor Cleito vossa excelência que preside a comissão de cultura aqui da casa liderou duas audiências públicas que debateram os impactos da reforma administrativa na área da cultura e na área da comunicação pública lá na comissão de meio ambiente foi de autoria da deputada Bela o requerimento que originou a audiência que aconteceu nesta quarta-feira de manhã que debateu o que é a reforma e os seus impactos em toda a estrutura do meio ambiente do estado de autoria minha deputado Betão professor Cleito Macaé e Lohana nós realizamos na comissão de educação o debate sobre os impactos da reforma administrativa no que se refere à educação então percebam que nós fomos um único bloco parlamentar a fomentar o debate público sobre as consequências dessa reforma administrativa nas suas diversas áreas e se tivéssemos um tempo melhor e não essa correria que o governo quer aprovar a reforma administrativa nós teríamos feito uma audiência exclusiva para debater os impactos na CEDES e todos os absurdos que o governo do estado propôs de desmonte da política da CEDES então nós também faríamos esse debate se não fosse esse processo corrido que o governo tenta fazer é claro que tem uma tática do governo o governo está com várias propostas e medidas que estão impopulares existe aí uma governo médio não é o momento de que as medidas impopulares devem ser feitas e é no seu primeiro ano de governo de forma que depois ele cuide para que as pessoas se esqueçam do aumento do próprio salário do governador da retirada de participação popular na definição do orçamento e de uma reforma administrativa que tem pouco de reforma administrativa então é uma tática primeira questão que eu acho que é importante a população compreender que essa corrida tem a ver com aprovar proposições que são impopulares rápido sem muito debate sem que as pessoas compreendam o que está acontecendo de modo que daqui um ano dois anos três anos as pessoas não tenham mais a memória dos problemas e das medidas impopulares que o governo aprovou aqui no seu primeiro ano do seu segundo mandato então tem a ver com isso bem eu quero então tratar de cada um dos pontos da reforma algumas questões nós já conseguimos alterar em emendas nas comissões mas o trabalho para fazer as alterações necessárias ele continua porque o projeto que está aqui agora no plenário para a discussão é uma proposta que tem muitos problemas eu quero inclusive começar falando sobre o impacto no meio ambiente o meio ambiente tem a ver com a nossa sobrevivência com a nossa saúde com não termos enchentes que devastam os nossos territórios com termos o direito ao modo de vida das comunidades das comunidades quilombolas das comunidades tradicionais isso tudo tem a ver com o meio ambiente a não termos mais barragens estourando e devastando mais uma bacia como foi a devastação da bacia do Rio Doce como foi a devastação da bacia do Paraopeba não termos mais assassinatos oriundos de rompimento de barragens como a morte de 20 pessoas em 2015 e a morte de 200 e o assassinato de 272 pessoas em 2019 quando nós debatemos as questões do meio ambiente é do direito a água para a população não da transformação da água como uma mercadoria a serviço dos grandes empreendimentos minerários como é o que passa a população de Conceição do Mato Dentro hoje e é o que passará a população de todo o norte de Minas com aquele mega empreendimento que está lá tentando se impor e devastando as comunidades da região então quando nós debatemos as questões do meio ambiente nessa reforma nós queremos alertar para tudo isso como é que vai ficar a fiscalização das barragens como é que vai ficar o cumprimento da legislação estadual Mar de Lama Nunca Mais que foi aprovada na Assembleia depois do segundo crime da Vale que foi o crime de janeiro de 2019 com o assassinato de 272 pessoas como é que vai ficar um processo de fiscalização dos crimes que as grandes mineradoras cometem nos territórios e que ela fica impune então é sobre isso quando nós dizemos que essa reforma administrativa no que se refere ao meio ambiente tem muitos problemas e ela não pode prosperar da forma em que ela está hoje então eu vou listar as discussões relacionadas a este ponto em específico que no projeto de lei as pessoas que estão nos acompanhando que quiserem ter acesso o projeto de lei fica disponível no site da Assembleia Legislativa é o projeto de lei de número 358 de 2023 as questões do meio ambiente estão lá nos artigos 14 nos artigos 122 a 129 do projeto de lei o primeiro ponto então que é importante que toda a sociedade saiba é que o projeto de reforma administrativa do governo Zema promove um verdadeiro desmonte dos órgãos de meio ambiente do estado a serviço de quem esse desmonte está sendo proposto vocês já sabem que a FIENG patrocinou um estudo que organizou uma nova legislação ambiental do estado isso foi foi admitido pela própria secretária durante atividades do assembleia fiscaliza aqui em 2022 então o quanto de interesses dos grandes empreendimentos minerários está dentro desta reforma administrativa então a serviço de quem que esse esse desmonte está sendo proposto pelo governo Zema vamos seguir aqui que eu vou preparei vários pontos a primeira questão então como é que esse desmonte está acontecendo por que você precisa fragilizar órgãos de fiscalização por que você precisa fazer uma reestruturação com menos de 20 dias de discussões porque no final é isso esse projeto de lei deve ter chegado aqui quando no início de março aqui a datada do dia 9 de março protocolado aqui publicado no diário do legislativo no dia 10 de março hoje é dia 30 de março nós estamos falando de 20 dias corridos em que a gente buscou fazer todos os debates mas evidente que o tempo é um aliado para que a sociedade possa compreender as discussões e os conteúdos dos projetos que estão aqui na casa por isso o governo corre para que você não entenda todas as consequências deste projeto de lei e como que ele vai impactar na sua vida o licenciamento ambiental hoje realizado pelas superintendências regionais do meio ambiente de acordo com a proposta do governo será transferido para a FEAM sem qualquer aporte de estrutura ou fundamento legal o repasse do licenciamento ambiental a FEAM vai comprometer a fiscalização de barragens de rejeito executada pela fundação após a lei mar de lama nunca mais fazendo com que a equipe técnica da FEAM passe a atuar com base nas várias pressões e interferências sobre licenciamento ambiental de mineradoras eu perguntei aqui durante toda a semana a quem que nós vamos questionar quando a próxima barragem de rejeitos estourar porque se trata disso se trata de quando e qual não é se porque é inexplicável como que depois de um grande crime que foi o de 2019 da Vale 272 pessoas assassinadas antes disso o outro crime da Vale Samark BHP de 20 pessoas assassinadas em 2015 como é que nós não conseguimos fazer um processo mais rígido em relação às mineradoras o processo que está aqui dessa reforma administrativa no que se refere ao meio ambiente diz exatamente o contrário de favorecimento então quando falta água na sua casa tem a ver com essa liberação geral de grandes empreendimentos minerários quando nós começamos a ter problemas relacionados à segurança alimentar porque quem planta e coloca comida na nossa mesa é a agricultura familiar a agricultura familiar ela não sobrevive onde tem o grande empreendimento minerário então quando nós tivermos em determinadas regiões do nosso estado problemas relacionados a abastecimento e a segurança alimentar diz respeito a esse projeto de lei é isso que impacta na nossa vida um projeto de lei de uma reforma administrativa que está sendo muito mais do que uma reforma uma mera reorganização administrativa e burocrática do estado além disso a reforma administrativa cria na FEAM uma diretoria específica para a mineração e indústria o que na prática representa a priorização de licenciamentos ambientais sobre os interesses das mineradoras e da FIENG é uma continuidade da SUPRE que já é uma superintendência que cuida muito dessa área estratégica a superintendência de projetos prioritários que o estado alega estar extinguindo então nós temos aqui uma uma abertura ainda maior para os grandes empreendimentos minerários vocês se lembram de toda a luta que nós fazemos em defesa da Serra do Curral e como tem sido difícil parar a mineração na Serra do Curral porque é o próprio governo do estado que reconhece que a mineração na Serra do Curral é utilidade pública é utilidade pública é a próprio governo do estado que disse um sim à mineradora Guth que começou ilegalmente minerar a Serra do Curral o que o governo faz quando se depara com crimes cometidos por mineradoras impede que essas mineradoras continuem não ele faz termos de ajustamento de conduta para legalizar o que está ilegal imoral inconcebível que fosse uma liberação de mineração na Serra do Curral então as nossas proteções todas as nossas lutas de defesa das serras elas terão contra esse trabalho das comunidades da sociedade uma diretoria de mineração é assim que a reforma da reforma administrativa impacta na nossa vida quem é da região ali da zona da mata e tem a Serra do Brigadeiro e aquele importante aquele 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 importante lugar de recarga hídrica que é a Serra do Brigadeiro lá permanentemente é uma região ameaçada pela mineração e que se a mineração avançar na Serra do Brigadeiro por exemplo a região terá um forte impacto relacionado à segurança alimentar porque é uma região de muita agricultura familiar que ficará sem água com o avanço da mineração e agora o que o governo Zema faz? cria uma diretoria temática exclusiva para as mineradoras então o ataque ao meio ambiente ele vem de dentro da secretaria do meio ambiente com o reforço de uma estrutura que vai cada vez mais facilitando a vida das mineradoras eu me recordo que nas visitas que nós fizemos a Serra do Curral em 2022 esse era um dos pontos que os ambientalistas sempre falavam como que cada vez mais a Semad está substituindo a própria mineradora nos procedimentos internos de favorecimento da mineradora a Semad tem se tornado cada vez mais um instrumento a serviço dos grandes empreendimentos minerários e não a serviço do meio ambiente então por isso nós somos contrários as alterações que o governo Zema está promovendo na área do meio ambiente se ele acha que precisaria de uma nova estruturação poderia ter proposto no projeto de lei específico que pudesse ter tido tempo para um real debate aqui no parlamento mineiro mas o debate não é o forte do governo Zema e eu digo porque das cinco audiências foram realizadas por iniciativa do bloco democracia e luta o governo além de subsecretários ou de secretária que vieram apresentar de forma muito genérica e superficial a reforma você não tinha debate porque os questionamentos que nós fazíamos eles não eram respondidos e os próprios colegas parlamentares que vão votar a favor da reforma também fizeram muito pouca discussão em relação aos pontos da reforma no sentido de que as atividades das comissões elas durassem pouco fossem rápidas e o projeto chegasse rapidamente aqui ao plenário da Assembleia Legislativa bem continuando então para que uma diretoria específica de mineração então que nós vamos assistir no próximo período caso a reforma passe da forma como está em relação ao meio ambiente é o fortalecimento dos grandes empreendimentos minerários dentro do governo Zema então o governo Zema que na minha avaliação o governo mentiu a sociedade em 2022 quando disse que estava protegendo a Serra do Curral mas ele não protegeu a Serra do Curral porque entre a proteção e liberar a mineração ele primeiro liberou a instalação da tamiza para depois começar a dizer que estava pautando a proteção da Serra do Curral mas primeiro ele liberou para a tamiza de modo que a tamiza agora possa discutir judicialmente inclusive procedimentos e impedir que a proteção avance então o governo Zema se quisesse defender a Serra do Curral por exemplo teria feito um procedimento primeiro de proteção da Serra do Curral pautando o dossiê de proteção lá no Conselho do Patrimônio Cultural nós fizemos esse debate aqui desde 2021 na Assembleia e o Conselho nunca pautou a proteção aí o outro Conselho lá da área do meio ambiente pautou a liberação da mineração aí depois de aprovado naquela naquela reunião online de madrugada aí começou a dizer fazer portarias dizendo vamos proteger a Serra não é verdade a Serra não está protegida e você ter aqui diretoria exclusiva para a turma da mineração é você dar um recado à sociedade que entre a proteção e a mineração que vai destruindo os nossos territórios o governo Zema está fazendo a opção pela mineração e essa opção fica muito explícita aqui quando a gente lê o conteúdo da reforma administrativa que o governo está propondo no que se refere à questão do meio ambiente bem tem um aspecto importante que eu não sei como é que isso como é que essa parte da reforma administrativa no que se refere ao meio ambiente como é que ela recebeu parecer por constitucionalidade juridicidade e legalidade na comissão de constituição e justiça é um bom debate porque a reforma administrativa na área ambiental ainda afronta a lei complementar 140 de 2011 ao repassar o licenciamento ambiental para a FEAM e manter toda a estrutura de fiscalização ambiental na SEMAD centralizada nas decisões do subsecretário de fiscalização ambiental então nós estamos diante de uma situação irregular a uma reforma administrativa que se que contraria uma legislação federal para piorar vale lembrar que o cargo de subsecretário de fiscalização ambiental foi trocado por 11 vezes durante a primeira gestão do governo Zema atribuindo a função a seus aliados políticos esse é um debate importante porque o governo Zema faz um discurso técnico daqui a pouco a gente vai entrar no debate sobre salário do governador vice e seus secretários e ele tenta tenta convencer a sociedade que esse aumento que ele está propondo é uma questão técnica então assim esse debate de pessoas com capacidade técnica é uma narrativa para tentar nos convencer de que a ocupação desses cargos se daria de forma técnica não é verdade outro dia deputado Betão alguém compartilhou comigo a seleção se eu não me engano a seleção para superintendências regionais de ensino que aconteceu agora eu respondi nos hábitos não esquentam porque no final os cargos serão de indicação política como já foram no governo passado como já foram nós sabemos aqui o ano passado qual colega parlamentar fez a indicação de qual pessoa para qual superintendência seja da área da saúde seja da área da educação tinha uma lista aqui nós vimos a lista das indicações de cada colega quem ele indicava para qual superintendência mas quando você faz um processo de seleção você dá uma narrativa de um caráter técnico que supostamente seria técnico mas como eu respondi na mensagem de zap não se iluda porque no final a indicação é política e é exatamente isso que nós temos visto cada vez mais no que se refere às questões ambientais e a ocupação de cargos em áreas estratégicas relacionadas ao meio ambiente a reforma administrativa na área ambiental ainda vai segregar assuntos importantes gerenciados atualmente pela FEAM e o IGAM como a gestão do solo a gestão das águas e dos rejeitos de forma a dar contornos políticos a assuntos tratados sob o viés técnico então a reforma está fazendo o contrário do discurso do governo e do partido do governador eles falam da questão técnica da importância do técnico mas a reforma ela tenta tirar ainda existente parte técnica e trabalho técnico que é feito com muita competência pelos servidores ligados à área do meio ambiente servidores por isso que a gente defende concurso por isso que a gente defende a importância do servidor público em cada área mas o governo está fazendo o contrário como ele ainda no seu primeiro mandato enfrentou resistências de áreas técnicas importantes que ainda existem na secretaria de meio ambiente ele agora tenta então desmontar isso dando um contorno cada vez mais político eu espero que essa reforma como nós estamos debatendo que ela não passe aqui na assembleia mas num cenário pessimista se ela for aprovada com todas essas alterações ao meio ambiente nós vamos muito rapidamente começar a identificar estes problemas nas próximas ações e gestões e na gestão do meio ambiente aqui do nosso estado bem nós também fizemos alguns questionamentos relacionados à política estadual de florestas plantadas que vai para a secretaria de agricultura como se a política estadual de florestas plantadas não se relacionasse à política de floresta nativa ou seja quando você separa essas duas políticas você vai ter problemas porque você o controle ambiental para que ele aconteça é importante que essas duas questões estejam na mesma pasta então também é um outro erro que nós identificamos no debate em relação ao meio ambiente dentro aqui do que se refere à reforma administrativa bem eu vou passar para outra pasta agora que é a parte da educação vamos falar da educação e eu ainda tenho um tempinho não tenho? tenho vamos falar da educação e dos problemas que nós identificamos primeiro nós identificamos um problema no texto original já corrigido no parecer mas que colocava o conselho de alimentação escolar o conselho de fiscalização dos recursos do Fundeb e o conselho estadual de educação subordinados administrativamente ao secretário qual é o problema disso deputada? o problema é que esses dois primeiros conselhos que eu citei eles fiscalizam a execução do dinheiro a execução do dinheiro que se refere ao transporte escolar e à alimentação porque aqui a gente viu muita propaganda do governo falando que agora que as crianças comem na escola porque o governo prioriza mas o programa de alimentação escolar ele é nacional então não é uma questão não é uma questão específica do governo do estado então o dinheiro da alimentação escolar ele chega na escola e aí a fiscalização desse dinheiro é feito por quem? por um conselho externo ao governo da mesma forma o dinheiro do Fundeb que é um fundo específico que em Minas Gerais deveria ser usado para valorização dos profissionais da educação mas nós já sabemos que isso não funciona aqui outro dia eu encaminhei um pedido de auditoria ao Tribunal de Contas do Estado porque o Estado não investe o dinheiro do Fundeb que ele recebe na valorização dos profissionais da educação em 2022 o governo finalizou o ano 31 de dezembro com quase 2 bilhões de reais em caixa de um dinheiro que ele deveria ter utilizado para valorizar os profissionais na área da sua carreira e na questão da remuneração então esses conselhos eles servem para fiscalizar como é que o governo o que o governo faz com o dinheiro porque nós não temos um portal da transparência do Fundeb eu até tenho um projeto de lei sobre isso aqui na Assembleia nós não temos um portal da transparência do Fundeb o que é é algo interessante porque nós estamos com um governo que diz que respeita o pagador de imposto da transparência do dinheiro público mas a gente não consegue transparência do dinheiro público no caso da área da educação então os conselhos representam são ainda mais importantes quando a gente tem dificuldade com o governo que não tem transparência então como é que você coloca quem te fiscaliza subordinado a você a conta não vai fechar então se for um erro que nós já conseguimos corrigir no texto bem mas um outro aspecto que a gente questionou muito é o lugar da UENG e da Unimontes a UENG e a Unimontes elas tem um papel estratégico para o desenvolvimento de Minas Gerais você não tem desenvolvimento se você não investe em pesquisa você não tem investimento em pesquisa se você não fortalece as universidades estaduais que além do ensino da extensão tem a pesquisa então os últimos quatro anos foram muito difíceis para a UENG e para a Unimontes pela completa ausência de autonomia e toda vez deputado professor Cleiton deputado Betão vão se recordar de cada assembleia fiscaliza que nós questionávamos qual era a proposta do governo para a UENG e para a Unimontes nunca conseguiam responder ficava sempre para depois a secretária que foi quem participou da maior parte da assembleia fiscaliza e o secretário quando veio também nunca tinha o powerpoint deles nunca incluía a UENG a Unimontes e quando questionados pelos deputados nunca conseguiam explicar o que estavam propondo querendo pensando a respeito da a respeito da UENG da Unimontes então nos causou muita preocupação quando de uma subsecretaria que era do primeiro governo Zema o governo agora quer colocar a UENG e a Unimontes numa assessoria o que é isso? o governo não conseguiu explicar na audiência da comissão de administração pública então esse é um outro aspecto de como a universidade não tem a autonomia para fazer a sua gestão de recursos para fazer a sua gestão de pessoal e para a expansão do seu trabalho aqui em Minas Gerais então acho que esse é um outro aspecto relacionado a pauta da educação ainda relacionado a educação nós temos umas as questões que foram as que nós debatemos durante todo o dia de ontem na comissão de administração pública porque nós levamos o conteúdo para o debate durante todos os momentos que nós tivemos na administração pública um outro aspecto que nos causou muita preocupação é o que o governo pretende alterar numa outra lei que aí não é mais reforma administrativa o governo usa o termo reforma administrativa mas ele está fazendo mais coisas quando ele propõe uma mudança na lei estadual que fala sobre as OS e OSCIPs aqui no nosso Estado as organizações sociais elas quando tem contrato com o Estado e as OSCIPs fazem termos de parceria elas vão substituindo a gestão direta do Estado por uma empresa no final é uma empresa que faz essa gestão na área da saúde ou na área da educação nós debatemos muito os problemas relacionados às OSCIPs no que se refere à educação com o projeto SOMAR o governo iniciou lançou três editais em 2021 usou dinheiro do Fundeb para pagar essas empresas em 2021 e entregou a gestão de três escolas da região metropolitana para essa organização social que é uma organização social de Feira de Santana na Bahia quando a gente foi pesquisar quem era essa organização social lá de Feira de Santana a gente descobriu que ela era uma organização muito nova ou seja ela foi criada para começar a pegar dinheiro público e fazer supostamente a gestão na área da educação então ela não tem experiência ela não tem expertise ela não tem conteúdo que dê conta de fazer uma boa gestão de uma escola estadual mas nós continuamos a pesquisar e fomos identificando que era uma empresa com muitos problemas trabalhistas que não cumpria suas obrigações básicas de pagar salário dos seus funcionários alertamos tudo isso aqui no plenário fizemos esse debate o governo insistiu em fazer esse processo de privatização da educação entregando a gestão dessas três escolas para essa OS lá de Feira de Santana o que começou a acontecer em 2022 qual foi a primeira denúncia que a gente recebeu a OS não pagou salário dos seus funcionários porque quando é a OS não é o servidor mais do Estado não é a convocação não é a contratação isso é importante para a categoria saber quando o Estado entrega a gestão de uma escola para uma OS é a OS que faz a contratação de pessoal nos critérios dela o contratado não é um servidor do Estado não é convocado não é contratado não tem o salário do plano de carreira do Estado não terá plano de carreira do Estado não tem enfim nenhuma das condições de um servidor vinculado diretamente ao Estado como é hoje o servidor convocado ou contratado um outro aspecto importante é quando do processo da entrega da gestão da escola para a OS todos os servidores efetivos foram obrigados a sair das três escolas aqui da região metropolitana e os contratados não continuaram contratados pelo Estado então você teve um fechamento de postos de trabalho pelo Estado você teve um remanejamento forçado dos profissionais efetivos do Estado dessas escolas que foram realocados em outras escolas e foi um processo muito difícil à época que nós acompanhamos isso então a gestão da escola por OS é uma gestão que tem assédio contra estudantes essa é outra denúncia que eu já recebi a gestão de OS arromba armários dos professores é isso mesmo uma das três escolas viveu essa experiência de arrombamento de armário feito pela própria gestão da OS e aí quando a gente pergunta o governo do Estado qual é o balanço da experiência dessas OS o governo não tem nada para nos apresentar e nos apresentar é apresentar a sociedade mineira então nós colocaríamos nossos filhos netos sobrinhos em escolas administradas desta forma cuja empresa o foco dela é fazer o máximo com o mínimo de recursos então vai ter sempre uma precariedade eu recebi denúncias de que os trabalhadores não tinham seus direitos mínimos reconhecidos no final do ano denúncias de demissões que aconteceram de forma arbitrária e todas as denúncias que eu recebo sempre tem uma frase não quero que o meu nome seja divulgado pois eu tenho medo como é que a educação vai se transformar numa gestão de medo das pessoas então por isso que nós lutamos no texto aqui da reforma administrativa contra o que o estado queria fazer porque essa experiência de OS gente ela é encantadora quando você não vive a realidade porque eles fazem um discurso falso de que as pessoas terão o mesmo direito de que estivessem numa escola privada aí você imagina aquela grande escola privada com tudo que ela oferece e vai pensar nossa meu filho vai ter direito a essa escola é mentira porque as empresas que são contratadas essas OS elas não são contratadas e o contrato delas o edital não tem nada a ver com uma ideia de uma grande escola privada ela vai pegar o dinheiro público vai fazer uma gestão péssima que é o que acontece hoje no projeto somar a gestão é péssima a gestão tem problemas tanto é que tem uma investigação aberta do Ministério Público do Trabalho contra essa OS que administra aqui tanto é que tem uma representação nossa no Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do Estado não consegue fiscalizar de verdade o dinheiro que vai para a OS esse é um outro grande problema que nós identificamos em outros tribunais de contas de outros estados onde essas questões de OS são mais avançadas e aí o que o governo faz na reforma administrativa e que tem a ver com a vida da gente ele tira uma série de critérios requisitos questões que tornam as OS elas precisam cumprir muitas muitas questões elas precisam apresentar muitas questões elas precisam cumprir o contrato e o que o Estado faz por esse projeto é flexibilizar a tal ponto de retirar do texto da lei estadual a atribuição do Tribunal de Contas do Estado de fiscalizar as OS ninguém me respondeu durante os debates porque que até isso o Estado promoveu durante as mudanças que ele quer fazer em relação às OS não acho que nós temos uma experiência boa e exitosa a ponto de querer ampliar de forma irrestrita de forma geral as OS aqui no Estado e quando você amplia OS você diminui concurso público você diminui nomeação de concursado você diminui direito à carreira desses servidores porque os servidores de OS são contratações sempre precárias sem nenhuma perspectiva então você até que ponto também isso prejudica o processo pedagógico que nós temos nas nossas escolas porque aquela formação continuada que o professor tem direitos está em toda legislação você oferta a um profissional que trabalha na OS que ninguém nos garante que ano que vem ele continuará trabalhando dada a precariedade do vínculo desses profissionais com as OS e até porque a gestão é pelo medo as demissões não tem critério e portanto é muito grave o que está sendo as alterações que o governo está propondo em relação às OS eu listei aqui no que se refere às OS de acordo com a proposta do governo Zema flexibiliza as regras para a privatização de serviços públicos via as OS retira a fiscalização dos gastos públicos que as OS fazem pelo Tribunal de Contas do Estado abre isso que eu achei bem grave também abre para quem é do governo participar e receber recursos via OS retira possibilita desculpa possibilita ampliar a contratação sem processo de seleção da OS ou seja você contrata um serviço por edital que depois você vai ampliando sem precisar de regra é isso que o governo está propondo na reforma flexibiliza a situação de empresas que não estejam cumprindo um contrato continuar recebendo recursos públicos sem a obrigação da administração pública encerrar o contrato para descumprimento do edital amar a administração do dinheiro público pela OS deixa de ser um problema para o Estado retira também da Assembleia Legislativa do seu papel de fiscalização de OS o Estado transfere para a OS a responsabilidade previdenciária do servidor que é seu nas situações em que o Estado empresta o servidor para a OS instituições hospitalar privada não gratuita e a escola privada podem se candidatar como OS a atual legislação proíbe porque os interesses de uma grande empresa um grande hospital privado o interesse desse hospital privado não é o mesmo do interesse do SUS a função social do SUS não é a mesma de um grande hospital privado ou de qualquer hospital privado então quando você possibilita que esse grande hospital privado se credencie no Estado para pegar a gestão dos hospitais públicos hoje do Estado em que medida nós teremos ainda mais dificuldade de procedimentos de alta complexidade de procedimentos que são importantes para a população que deixarão de ser ofertados com a qualidade necessária e com a quantidade necessária pelo SUS através da rede de hospitais públicos para que as pessoas migrem para planos de saúde é gravíssimo gente é gravíssimo quando você mistura interesses públicos que são de toda a população com interesses privados de lucro de negócios é isso que o governo Zema está fazendo quando ele propõe as alterações via essa reforma administrativa que como eu disse tem muito mais do que uma mera reforma administrativa a síntese desse processo em relação às OS é que o governo não está se importando em resguardar o interesse público as experiências que avançam de OS ou CIP fazendo a administração de grandes hospitais públicos é uma experiência péssima não melhora as condições podem verificar aqui da região metropolitana quantas vezes profissionais da área da saúde ficaram sem receber salário ficaram sem receber condições mínimas dignas de trabalho dentro dos hospitais dentro das suas unidades de saúde quando administradas por OS ou OSCIP então de fato requer um balanço melhor mais aprofundado antes de fazer essa liberação geral de OS e de OSCIP obrigada deve aproveitar obrigada vamos continuar agora falando da comunicação a gente fez muito essa pauta da importância da comunicação pública da sua importância estratégica da diferença que é você ter uma comunicação comercial e de você ter uma comunicação pública e a importância para a democracia e para a sociedade do fortalecimento de uma política de comunicação pública isso está em risco em Minas Gerais o governo Zema está criando a secretaria de comunicação ele avaliou que é uma secretaria importante para divulgar as coisas do governo as agendas do governo aqui ó de acordo com a reforma administrativa a secretaria de comunicação teria a atribuição de comunicação institucional do governo agenda do governador cerimonial etc se eu não me engano está no artigo 18 do projeto de lei então o governo acha que precisa ter uma secretaria que vai cuidar da comunicação dele com a sociedade a publicidade dizer do que o governo diz que faz então essa seria a atribuição da secretaria de comunicação o que a empresa mineira de comunicação tem a ver com publicidade do governo o que a rádio em confidência e a rede Minas tem a ver com publicidade da agenda do governador nada a função da empresa mineira de comunicação a função da rádio em confidência da rede Minas são funções que se relacionam ao Estado não ao governo que se relacionam a cultura que se relacionam a essa diversidade cultural que nós temos em Minas Gerais e tanto é que nós temos nas duas tanto rádio quanto TV programas que são extremamente respeitados pela população por trazer essas trajetórias culturais quando o governo retira a empresa mineira de comunicação da cultura para colocar lá na secretaria de comunicação ele vai transformar uma estrutura de Estado que serve como um importante instrumento de fomento da nossa cultura em um fomento de política de propaganda do governador é gravíssimo a comissão de cultura realizou duas audiências públicas sobre isso eu como professora também não consigo compreender como é que o governo está pagando a política de bibliotecas do Estado porque isso também está sendo retirado na reforma administrativa lá da secretaria de cultura mas está tirando e não está colocando em lugar nenhum então isso impacta na vida da gente a cultura a cultura é importantíssima o direito a uma biblioteca pública é algo importantíssimo nós tivemos durante a audiência lá na na comissão de cultura relatos impressionantes dos problemas estruturais que a biblioteca pública estadual aqui de Belo Horizonte enfrenta então nós precisaríamos de ter mais investimento em áreas que nos desenvolvem em áreas que nos tornam melhores em áreas que nos tornam menos ignorantes em áreas que nos nos digam da realidade em áreas que nos possibilitam nos desenvolvermos enquanto sociedade não é o que o governo Zema está fazendo ao acabar ele vai acabar com a ideia de uma comunicação pública fazendo esse deslocamento da empresa mineira de comunicação da cultura para a secretaria de comunicação que ele está criando então esse é um outro aspecto pelo qual nós somos contrários da reforma eu votei contra a reforma ontem na comissão de administração pública que nós fizemos a votação no final do início da noite quase 19 horas e o nosso posicionamento foi esse por fim vamos falar da política de uma secretaria importantíssima que é a secretaria de defesa da área social muito grave o que o governo fez deputada bela abordou isso durante o seu debate agora há pouco é de como que o governo retira a mesa de diálogo a mesa de diálogo que é uma instância importante da mediação de conflitos como que ele retira da estrutura estratégica do governo do estado e essa mesa ela cumpre uma função social que ela é muito muito importante um outro aspecto do desmonte da política da secretaria que se relaciona com toda a agenda social do governo é quando o governo no ano que o governo federal retoma a segurança alimentar como uma agenda prioritária do nosso país para que a gente combata a fome para que tenha comida na mesa do povo aqui em Minas o governo Zema faz o contrário retira a importância da função da segurança alimentar retirando conselhos importantes da área social e jogando esses conselhos para a área da pecuária e agricultura o que segurança alimentar que é uma área social tem a ver com a área uma secretaria que tem um viés muito mais econômico que é relacionado à pecuária o governo também retira a promoção de ações afirmativas para negros e negras indígenas quilombolas retira o enfrentamento da violência e inclusão produtiva do jovem monitoramento e mediação dos conflitos sociais e políticas transversais de igualdade das atribuições da secretaria de defesa social ou seja ele desmonta a política na área social do estado que já não tem muita coisa e de acordo com a reforma deixam de fazer parte da estrutura da sedese a comissão estadual dos povos e comunidades tradicionais o comitê estadual de educação em direitos humanos o comitê de respeito à diversidade religiosa a câmara governamental intersetorial de segurança alimentar e nutricional sustentável e o conselho de segurança alimentar e nutricional sustentável falta só tirar o povo de Minas Gerais deixar os grandes empreendimentos minerários deixar a FIENG junto porque a secretaria que cuida das questões relacionadas a toda a área social do governo ela está sendo desmontada nessa reforma então quando você diminui conselhos você diminui participação social você torna um governo cada vez mais autoritário antidemocrático porque você tem uma fragilização permanente de conselhos de participação e de conselhos de controle social o conselho estadual de saúde enfrenta uma grande luta porque o governo do estado não respeita o conselho como uma instância deliberativa em várias questões que se relacionam à saúde então essa caminhada que o governo Zema tem de não respeitar conselhos de não respeitar relações democráticas na sociedade se aprofunda com as mudanças que o governo está propondo aqui na reforma administrativa que é muito mais do que uma reforma então eu trouxe aqui vários aspectos que demonstram como que o governo Zema usou o artifício de uma reforma administrativa para trazer questões que são muito maiores do que uma reforma administrativa alteração da legislação relacionada à OES alterações estruturais na área do meio ambiente são alguns desses exemplos o desmonte da política relacionada à CEDESE o ataque à comunicação pública do nosso estado então esses são alguns aspectos que fazem com que nós continuemos fazendo a luta contra essa reforma para que o governo reavalie faça as correções e a reforma cumpra o objetivo dela que é uma reorganização administrativa do governo que de fato ele tem o direito de fazê-la quer tirar um cargo comissionado de uma secretaria colocar em outro quer criar uma secretaria para fazer a propaganda do governo faz parte da visão que o governo tem do que ele quer da sua estrutura mas ele está aproveitando a reforma para fazer mais do que isso então por isso nosso trabalho na comissão de administração pública por isso o bloco democracia e luta realizou tantas audiências públicas e fomos os únicos que realizamos debates públicos por que a gente realiza debate público que é a forma que a sociedade tem de participar quando a gente faz uma reunião interna quando faz uma reunião de porta fechada a sociedade não acompanha o debate e ela tem o direito de acompanhar e nós temos o dever de propiciar que esse acompanhamento tem por fim eu quero ao finalizar agradecer a gentileza das palavras da deputada Bela do balanço que ela fez o nosso trabalho parlamentar na comissão de administração pública e quero também agradecer o afeto e a gentileza de toda a bancada de mulheres da Assembleia são 15 mulheres parlamentares que ontem nós nos encontramos grande maioria nós nos encontramos na posse da deputada Ione Pinheiro delegada Sheila também da deputada Macaia Varis Lohana Maria Clara que assumiram liderança de bancada assumiram a procuradoria da mulher aqui na Assembleia e a procuradoria de junta e naquele momento eu fui cercada de muito afeto eu fui cercada de muita gentileza e de solidariedade de toda a bancada feminina que nos lembrou que o lugar da mulher é onde ela quiser e que o nosso trabalho parlamentar deve ser respeitado nessa casa então minha gratidão às minhas colegas parlamentares por esse exercício nós somos uma bancada muito diversa temos posicionamentos diferentes temos posicionamentos ideológicos diferentes mas nós temos a percepção que nos une de quanto nós que estamos no espaço da política incomodamos e o quanto a nossa competência incomoda ainda mais então gratidão às minhas colegas parlamentares por todo esse afeto generosidade e carinho que eu recebi durante a tarde desta quarta-feira entre os trabalhos aqui da comissão de administração pública são essas as minhas considerações presidente eu finalizo a minha fala e a gente continua aí seguindo para fazer o debate eu finalizo a minha fala mas está faltando você quer uma parte Leleco te dou uma parte então eu ainda tenho um tempinho é a sua palavra agradecer a deputada Beatriz que brilhantemente além da capacidade e conteúdo que tem de discorrer por minutos importantes e que trazem a baila o real sentido dessa reforma administrativa ainda mantém nesta solidez de uma pessoa que tem coerência com o que fala uma sustentação de quase uma hora de questões que são relacionadas e diretamente relacionadas à vida olha Beatriz para além da sua síntese que é para nós uma forma de compreender profundamente é uma forma de sair da superfície o sargento Rodrigues que te antecedeu toda vez que eu cito o nome de deputado aqui é sempre no sentido do respeito ele trouxe esses calhamassos que ficaram aí dispostos nesta bancada para demonstrar como o desrespeito quanto ao tempo quanto aqueles que se dedicam de fato para entender um projeto dessa natureza dessa envergadura é necessário então eu quero parabenizar o sargento Rodrigues porque além de tudo as defesas profundas que fez são consoantes à defesa que a deputada Beatriz o faz e com respeito uma relação de respeito mútuo porque aqueles que se dedicam a trabalhar são notados na casa pelo trabalho que tem e é claro que existem outros que ficam na superfície não aprofundam não navegam para águas mais profundas mas eu gostaria de trazer e aprendi também com a deputada Beatriz professora que é como eu sou de que a gente não vem aqui para dizer o que ela quis dizer ou para completar o que ela disse nada disso eu vim dizer o que eu quero dizer e o que eu digo é que um projeto de lei que traz uma proposta de aumento salarial surreal de 298% eu vou arredondar porque também vocês me dão desconto de 2% porque o Zema mandou uma proposta de reajuste salarial de 300% de aumento escalonados eu vou aqui dizer para não duvidarem da minha palavra porque enquanto o Zema dizia que não precisava de salário que doava eu não sei para quem que ele doa aquele trem mas se quiser doar para algumas entidades nossas que inclusive tem muito trabalho e que com 10 mil por mês fazem a diferença é uma cozinha comunitária é também algum projeto de horta de agroindústria para as mulheres tem tanto lugar Beatriz que com 10 mil por mês faz a diferença numa comunidade inteira mas ele está abrindo mão agora de doar o salário eu até hoje não sei para quem que ele doa quero fazer um requerimento para saber para quem que ele doa e para 2023 de 2023 para 2024 o aumento significa 37.589 reais eu vou dizer de novo 37.589 reais para o ano de 2024 o salário dele vai para 39.717 e 69 centavos vou repetir 39.717 e 69 centavos já em 2025 ano em que se Deus quiser eu acho que vai ser antes nós podemos ficar livre do Zema ele vai receber o equivalente a 41.845 e 49 centavos deputada Beatriz eu quero eu quero com esta palavra que diz o que eu quero dizer que aquele que negava a política dizendo que não era político acabou de dizer que gostou e que agora é o político é o político que mandou esse monstro horroroso que está aí dentro dessas páginas e que eu duvido eu duvido que a maioria dos deputados aqui tenha sequer folheado para entender e eu não estou desafiando aqui as pessoas porque eu acho que elas não trabalham não eu estou dizendo que é impossível no limite de tempo termos condições de analisar alguma coisa tão profunda que conforme disse a Beatriz Serqueira não se trata apenas de uma reforma administrativa é o projeto de destruição do Estado entrando no segundo tempo é como se por analogia a gente tivesse uma partida de futebol que no primeiro tempo o time combinasse de perder e eu quero fazer essa analogia lembrando da última legislatura dessa casa que foi a décima nona parece parece-me bem interessante Beatriz que nós tenhamos aqui uma análise do quanto essa casa avançou permanecendo com a sua independência como propósito foi isso que foi comemorado aqui diante do ex-presidente Agostinho Patrus e foi este o motivo também da eleição do deputado Tadeu Leite o deputado Tadeu Leite buscou uma energia importante para enfrentar inclusive outras candidaturas impostas pelo governador de estado e colocou numa única voz nessa casa a expressão da independência do parlamento eu faço essa palavra deputado Tadeu Leite com imenso respeito porque eu sei que na composição para a mesa para a indicação das lideranças à presidência das comissões que para o tratamento republicano e democrático da casa eu não tenho que tirar uma vírgula e de propósito digo que a sua condução que eu quero parabenizar no mês em que as mulheres puderam presidir todas as sessões o senhor manteve o compromisso e não é à toa que muitas companheiras deputadas estiveram em cima nesse púlpito garantindo com alta relevância cuidado generosidade e sensibilidade às pautas do mês parabéns mas não posso dizer o mesmo para esse projeto de lei do governo que infelizmente vai atormentar a sua vida a vida de quem é sério e vai dar uma ligeira sensação para aqueles que não vão conseguir colocar a cabeça no travesseiro porque vão ver o efeito maléfico desta proposta de reforma administrativa que acaba com o servidor que acaba com as políticas públicas então deputada Beatriz obrigado pela parte parabéns para sustentar com coerência e ética em cima desse púlpito tem que ser muito grande e vossa excelência é grande parabéns obrigado obrigada deputado Leleco são essas as minhas considerações presidente mas me permita ao encerrar também agradecer a gentileza a generosidade e o afeto que eu recebi dos servidores e servidoras aqui da Assembleia Legislativa ontem além evidente da generosidade do respeito de todos os líderes de bloco que respeitam o meu trabalho e não pactuam com nenhuma forma de violência política de gênero então muito obrigada obrigado deputada Beatriz Serqueira para discutir o projeto com a palavra deputado Ulisses Gomes Boa tarde a todas companheiras a todos os companheiros boa tarde presidente senhoras e senhores público que nos acompanha presidente acho que a gente está num processo de debate importante desta desse projeto de lei em relação ao regime de em relação a reforma administrativa e sem dúvida nenhuma público e é notório a participação direta da oposição nas comissões nos deputados membros de cada uma das comissões no nosso embate que ele começa com o entendimento muito claro de que é legítimo e natural que todo governo possa promover suas mudanças governo que entra sua casa digamos ele tem o direito de mexer conforme ele acha melhor mas dentro de um processo democrático também é legítimo e natural que se faça o debate e a oposição nesse caso não ao ao estado de minas mas a forma de governar que nós estamos vendo comece a pontuar mudanças alterações questionamentos e propostas para que essa mudança não venha a ferir aquilo que é essencial que é o serviço público que são programas e políticas públicas essenciais e é exatamente este o nosso debate a grande preocupação que nós estamos tendo de ver uma reforma que atinge direitos de servidores que atinge direitos da população mineira quando políticas públicas correm o risco de serem prejudicadas no caso específico da saúde e educação quando a gente vê a perspectiva de privatização desse serviço através da OES e da OCIPE é muito grave então a população que talvez não compreenda o debate que a oposição está fazendo de tentar a melhora através da sua discussão desse projeto e propostas é legítimo da nossa parte apresentar isso no entanto nós não podemos deixar de fazer uma avaliação política de que o governador Zema apesar de ter sido reeleito o ano passado no primeiro turno foi e a gente percebeu isso no primeiro turno foi uma eleição de primeiro turno a partir da campanha que ele fez recheada de enganação à população de mentiras porque eu não tenho dúvida em afirmar que se o governador Zema tivesse se portado no primeiro turno como ele fez no segundo atacando o presidente Lula usando claramente a máquina pública para a eleição do segundo turno muitas das pessoas cidadãos mineiros e mineiras que votaram nele não teriam votado então nós tivemos um primeiro turno que ele se escondeu através de uma candidatura nacional do seu partido mas no segundo a posição dele expôs claramente a que ele veio então ele venceu obviamente a democracia prevê isso legitimamente mas dentro desse resultado eleitoral tem um processo político que ele enganou a população e o debate no segundo turno provou isso porque ele tentou a todo momento reverter o resultado eleitoral em Minas Nacional e não conseguiu prova da questão política que ele não conseguiu é o próprio resultado aqui nessa casa nenhum dos deputados do Novo foram reeleitos o que mostra que a política liberal que ele tenta implementar em Minas Gerais não é a política que o povo mineiro escolheu pode ter escolhido o Zema governador mas a forma de governar não foi totalmente aprovada porque no conjunto daqueles que o apoiavam nós não tivemos o mesmo resultado e é a partir deste princípio que o debate se legitima ainda mais seja na função democrática e constitucional aqui na Assembleia de debater todos os assuntos é que a oposição vem em cada uma das comissões em cada um dos projetos aqui votados discutindo e apresentando caminhos que nós compreendemos e os acordos aqui comungam caminham para para isso para que o aperfeiçoamento não da lógica que o governador quer mas aquilo que é melhor para Minas seja lapidado aqui na Assembleia então nesse sentido os avanços que nós tivemos através dos debates para que neste primeiro momento a reforma administrativa pudesse caminhar sobretudo na mesa de diálogo que a gente está garantindo nessa mudança para primeiro turno a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional que nós estamos garantindo a permanência dela e do Conselho do Conselho de Segurança Alimentar junto a CEDES e são fundamentais para garantia dessas políticas públicas que até então na proposta de reforma administrativa do governo ela se perdia na sua característica e objetivo fim o retorno do texto de ações fundamentais por exemplo do licenciamento de fiscalização ambiental de atividade de destinação final de resíduos sólidos dos urbanos que nós estamos apresentando é uma garantia é importante a gente ressaltar um debate fundamental sobretudo na comissão de administração pública eu não posso deixar de ressaltar aqui o papel da deputada Beatriz Serqueira do deputado professor Clayton da deputada Bela na comissão de meio ambiente do nosso companheiro líder deputado Jean Freire a deputada Lohana todos que estão aqui que ao longo dos dias e dessa semana aprofundaram o debate mas que isso não encerra o debate da reforma administrativa o procedimento para aqueles que nos acompanham nós vamos apresentar dezenas e dezenas de emendas ainda em primeiro turno o que faz com que o projeto não seja votado hoje ele vai voltar a comissão na próxima segunda-feira para que a gente possa continuar esse processo de diálogo e negociação e na terça-feira a gente possa votar em primeiro turno então obviamente os avanços dados pelos debates nas comissões nos garantem uma certa segurança em seguir tramitando com o projeto para que a gente possa obviamente votá-lo em primeiro turno na semana que vem mas nós vamos continuar ainda no processo de debate para que as emendas possam ser no debate aprofundadas e consequentemente aprovadas presidente a gente conta com isso quero já registrar esse entendimento com o líder do governo deputado Gustavo Valadares para que a gente não entenda que o encerramento da discussão hoje seja o entendimento do processo de discussão então registrando presidente esta nossa esse nosso posicionamento de que ainda há muito que avançar apesar dos avanços que tivemos nós vamos através das emendas apresentar apresentadas logo em seguida aprofundar junto a comissão vamos contar muito com o entendimento e compreensão do presidente da comissão de administração pública deputado João Magalhães para que a gente possa avançar nesse sentido e presidente para que a gente possa continuar esse debate haja vista que a gente está ainda com o coro ocioso aqui eu queria pedir para manter meu tempo mas pedir a recomposição de coro o encerramento de plano para que a gente possa continuar no dia seguinte essa reunião deputado Ulisses já me antecipou já anteviu que eu não deixaria encerrar de plano pediria recomposição estão fazendo coro ao líder Ulisses Gomes eu quero pedir a recomposição de coro é regimental peço aqui ao deputado Douglas Melo para que faça a chamada das deputadas e deputados Adriano Adriano Alvarenga Alê Portela Alencarda Silveira Ana Paula Siqueira Andréa de Jesus Antônio Carlos Arantes Arlen Santiago Arnaldo Silva Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Betão Betinho Pinto Coelho Binda Ambulância Bosco Bruno Engler é presente Caporezo Carlos Henrique Cássio Soares Celinho Sintrocel Charles Santos Chiara Biondini Coronel Henrique Coronel Sandro Cristiano Silveira Delegada Sheila Delegado Cristiano Xavier Dorgal Andrada Douglas Melo presente Doutor Jean Freire presente Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Doutor Maurício Duarte Besti presente Eduardo Azevedo presente Elismar Prado presente Enes Cândido Fábio Avelar presente Gil Pereira presente Grego da Fundação Gustavo Santana Gustavo Aladares presente Ione Pinheiro João Magalhães João Vitor Xavier Leandro Genaro Leleco Pimentel Leninha presente Leonidio Bolsas Lohana presente Lucas Lasmar Lute Falcão presente Luizinho Macaê Evaristo presente Maria Clara Marra Mar Henrique Caixa Marlin Ibeiro presente Marquinho Lemos presente Mauro Tramonte Nayara Rocha presente Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oscar Teixeira Oscar Teixeira Professor Cleiton Professor Wendel Mesquita Rafael Martins presente Ricardo Campos Noraldino presente Roberto Andrade presente Rodrigo Lopes presente Sargento Rodrigues Tiago Cota Tito Torres presente Ulisses Gomes presente Vitório Júnior Zé Guilherme Zela Viola favor proceder a segunda chamada de votação Adriana agora é uma hora e vinte e oito minutos você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa reunião extraordinária desta quinta-feira está em discussão neste momento aqui no plenário projeto de lei número 358 de 2023 quem fazia a discussão era o deputado Ulisses Gomes líder do bloco democracia e luta bloco de oposição ao governo Zema aqui na Assembleia Legislativa ele interrompeu o processo de discussão do projeto para pedir a recomposição do quórum a contagem do quórum aqui no plenário da Assembleia lembrando que para a abertura da reunião são necessários vinte e seis deputados presentes aqui no plenário da Assembleia então o deputado Ulisses Gomes e também o deputado Gustavo Valadares que é o líder do governo aqui na casa pediram para que seja contado o número de deputados presentes aqui no plenário uma verificação para ver se é possível a continuidade da reunião se há o número necessário de deputados aqui em plenário para que a reunião tenha continuidade o projeto de lei número 358 de 2023 tramita aqui na Assembleia em primeiro torno e ele estabelece a estrutura orgânica do poder executivo do estado é o chamado projeto da reforma administrativa ele reorganiza a parte administrativa aqui do estado de Minas Gerais é um projeto do governador Romeu Zema um projeto que movimentou bastante a Assembleia nos últimos dias foram realizadas audiências públicas para discutir o projeto com críticas de parte dos parlamentares principalmente da oposição e também de servidores houve tentativas de adiar a apreciação com a propositura de emendas também nas comissões de administração pública e de fiscalização financeira e orçamentária é provável que o projeto receba emendas aqui em plenário e volte para as comissões vamos então acompanhar a contagem para a recomposição do quórum aqui no plenário professor professor Cleiton chegou professor Wendel Mesquita Thiago Cota Zela Viola Noraldino já tinha colocado aqui quando ele entrou e o Adriano Alvarenga também chegou Bela Gonçalves também chegou quanto? pode chamar só os presentes né gente só os presentes que a gente anuncia né e que não deu deu na cartinha o Adriano Alvarenga senhor presidente 39 presentes portanto acordo para a continuidade dos trabalhos devolvo a palavra para discutir para o deputado Ulisses Gomes presidente senhoras e senhores deputados eu queria pedir um minuto dois minutos da atenção de vossas excelências eu vou me permitir aqui presidente deixar de lado o debate da reforma um pouco para falar um pouco da nossa vida aqui e aí eu queria pedir atenção de todas e todos que com certeza a trajetória de cada deputado e deputada aqui na sua legítima busca daquilo que acredita tem por trás do seu trabalho equipes maravilhosas pessoas que com certeza contribui para a construção da história de cada um e dentro da história legítima do mandato de cada um existe aquilo que a gente carrega muito no nosso trabalho que é a coletividade o trabalho que nos une e ao longo desses anos aqui na assembleia tem certeza que muitos servidores ajudaram e ajudam muito a construir a história da própria instituição e óbvio também dentro dos legítimos debates democráticos blocos de oposição de situação nos nossos enfrentamentos tem dentro por trás desse suporte técnico pessoas que também compõem esse coletivo e nós além de cada deputado e deputada aqui o nosso bloco que muitas das vezes foi de oposição mas também já tivemos a honra de ser bloco de situação nós tivemos não só um deputado nós tivemos aquele nós tivemos ao longo desse tempo alguém que aqui muitas vezes a gente chamou de super deputado era e é o deputado 78 me perdoem um pouco a emoção eu estou aqui há 12 anos mas antes de ser deputado esse amigo Carlos Eduardo Araújo Morato o nosso super deputado Carlão durante 23 anos dos quais 20 ocupando a mesma função nos liderou eu falei eu falei para ele desde novembro do ano passado quando ele me disse que iria ele não está aceitando o termo aposentar ele disse que iria parar de trabalhar que era a escolha da vida dele eu venho tentando convencê-lo a ficar com a gente um pouco mais tempo eu falei você escolheu nos deixar exatamente na hora que eu ia liderar junto aos deputados e deputadas do nosso bloco mas é uma escolha que ele tem o direito e a honra também de poder escolher esse momento de parar então Carlão nós estamos de forma singela também quebrando um pouco o protocolo entregar a você uma homenagem assinada por a maioria dos deputados e outros que vão continuar assinando e outros que já passaram por aqui tenho certeza que tem por você o mesmo carinho e respeito e admiração essa singela homenagem nosso agradecimento e homenagem a Carlos Eduardo Araújo Morato o super deputado Carlão por todos os anos de dedicação sua disposição em ajudar e seu conhecimento sempre foram um suporte valioso para a nossa atuação coletiva forte na Assembleia Legislativa de Minas Gerais parabéns meu amigo muito obrigado eu encerro a minha discussão aqui para o presidente obrigado deputado Ulisses a presidência suspende por dois minutos os trabalhos desta desse plenário 71 emendas sendo três do governador do estado encaminhadas por meio de mensagem número 16 2023 publicada em 29 do 3 2023 que receberam os números 1 a 3 uma da deputada Maria Clara Marra que recebeu o número 4 4 da deputada Ana Paula Siqueira que receberam os números 5 9, 10 e 11 duas do deputado Ulisses Gomes que receberam os números 6 e 7 uma do deputado delegado Cristiano Xavier e da deputada delegada Sheila que recebeu o número 8 duas da deputada Lohana que receberam os números 12 e 13 duas da deputada Andréa de Jesus que receberam os números 14 e 15 duas do deputado Doutor Jean que receberam os números 16 e 17 11 do deputado professor Clayton que receberam os números 18 a 28 uma do deputado coronel Henrique que recebeu o número 29 13 do deputado Sargento Rodrigues que receberam os números 30, 33 a 38 41, 42 e 54 a 57 uma da deputada Bela Gonçalves que recebeu o número 31 oito da deputada Macaé Varisto que receberam os números 32, 40, 43 a 46 50 e 69 quatro da deputada Beatriz Serqueira Bela Gonçalves e Lohana que receberam os números 39 e 47 a 49 dez do deputado Cristiano Silveira que receberam os números 51 a 53 60 a 64 66 e 67 duas da deputada Bela Gonçalves e do deputado Leleco Pimentel e Luizinho que receberam os números 58 e 59 uma da deputada Bela Gonçalves e Leninha e dos deputados Leleco Pimentel e Luizinho que receberam o número 65 uma da deputada Marli Ribeiro que recebeu o número 68 e duas das deputadas delegada Sheila Marli Ribeiro Chiara Biondini que receberam os números 70 e 71 a presidência informa ao plenário que as emendas número 1 a 3 do governador do estado foram incorporadas ao parecer da comissão de administração pública e serão arquivadas nos termos do inciso 4º do artigo 180 do regimento interno a presidência nos termos do inciso 3º do artigo 133 do regimento interno deixa de receber as emendas número 53 e 63 do deputado Cristiano Silveira por serem idênticas e respectivamente as emendas números 33 e 55 nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha as demais emendas com o projeto a comissão de administração pública para aparecer discussão em primeiro turno do projeto de lei número 415 de 2023 da mesa da assembleia que fixa o subsídio do governador do vice-governador dos secretários de estado e dos secretários adjuntos de estado nos termos do inciso 11 do artigo 161 da constituição do estado a mesa da assembleia opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto para discutir com a palavra deputado sargento rodrigues de estado o 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 Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, eu serei breve, mas eu não poderia aqui deixar de discutir essa matéria, que é o PL 415. O PL 415 é de iniciativa da mesa da Assembleia por força da Constituição da República e da Constituição do Estado, que prevê o reajuste nos vencimentos do governador, do vice-governador e do secretário de Estado. Eu não vou entrar no mérito, até porque há realmente uma defasagem, e aqui a minha tônica não é essa, há realmente uma defasagem desde 2007. E você não pode ter um secretário de Estado ganhando um salário congelado desde 2007. Eu disse isso lá na Comissão de Administração Pública, de Fiscalização Financeira Orçamentária, na Comissão de Segurança, no mandato passado, que não teria problema nem de ser relator da matéria, mas não passará pelas comissões, porque a iniciativa da mesa, que vai dar o parecer à mesa, que também é uma comissão da Assembleia. Portanto, o salário do governador, já a partir do dia 1º de abril, alcançará a cifra de 37.589,96. E chegará também a cifra de 41.845,49, a partir de fevereiro de 2025. Eu quero apenas aqui, deputado Zé Guilherme, deputado Gustavo Aladares, deputado Cássio Soares, dizer o seguinte, eu não venho aqui contestar porque é justo essa recomposição da perda inflacionária, é justa. E o governador foi no seu Twitter e postou a seguinte publicação, que eu também não venho aqui falar que ela está errada, pelo contrário, o governador diz o seguinte, no Twitter dele, ele publicou no dia 24 de março de 2023, diz o seguinte, abre aspas, para Minas continuar avançando, é preciso atrair e manter os mais competentes nos quadros técnicos. São mais de 15 anos de congelamento dos salários dos secretários estaduais, situação incompatível com o cargo. Agradeço à Assembleia de Minas, que apresentou a meu pedido, PL que resolve o problema. Da mesma forma, nós apresentamos também uma emenda ao PL 415, e a emenda, ela trata da recomposição da perda inflacionária dos integrantes das forças de segurança pública. E por que nós apresentamos? Nós, obedecendo a mesma lógica do governador, para mantermos os competentes integrantes das forças de segurança pública em Minas Gerais, é preciso valorizar. E nesse período, no período entre 2015 e 2022, nós tivemos uma inflação de 59,47%, 59,47%. Mas o que tivemos de recomposição da perda inflacionária? 13% em 2020 e 10,06% em 2022. Portanto, nós tivemos uma emenda para que o salário dos servidores integrantes do quadro da segurança pública, policiais civis, policiais penais, policiais militares, agentes sócio-educativos e bombeiros militares, também possam ser recomposta a inflação da ordem de 35,42%. É isso que nós estamos fazendo. Também com justiça, da mesma forma que nós precisamos recompor os salários do governador, do vice-governador e do secretário de Estado, que eu não tenho absolutamente nada contra, pelo contrário, eu votarei favoravelmente, mas é preciso que o governador também enxergue que os homens e mulheres da segurança pública também estão sofrendo com a inflação que vem corroendo os seus salários, hoje, com uma defasagem de 35,44%. Então, o apelo que eu faço ao governador, ao vice-governador, Matheus Simões, ao secretário de governo, Igor Eto, a secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Luísa Barreto, que envie imediatamente o projeto de lei para essa casa, ou aproveite esse momento para aprovar, para pedir à mesa da Assembleia, na pessoa do seu presidente, o deputado Tadeu Leite Martins, para também aprovar essa emenda, porque essa emenda é apenas para recompor a perda inflacionária. Então, eu quero aqui, presidente Tadeu Leite, eu quero aqui dizer que eu gostaria muito de contar com a mesma sensibilidade do governador, com a sensibilidade do vice-governador, Matheus Simões, dos seus secretários que fazem interlocução nessa área, que é a doutora Luísa Barreto e o secretário de governo, Igor Eto, para que essa emenda que nós apresentamos a esse projeto possa fazer justiça e não permitir que a inflação venha corroer os salários dos integrantes das Forças de Segurança Pública. Sabe por quê, deputado Zé Guilherme? Para que a gente não precise ganhar as ruas novamente, para que a gente não precise fazer manifestação. Então, da mesma forma que ele entende que o salário do governador, do vice-governador, do secretário de Estado estão defasados, e estão, porque não tem secretário que aguenta ganhar 10.500 reais num estado do tamanho de Minas Gerais para exercer uma função tão complexa, também que valorize, que valorize. Então, fica aqui um apelo que eu faço ao governador Romeu Zema. Peça também ao presidente Tadeu Leite para que a mesa da Assembleia aprove a nossa emenda e faça justiça com a recomposição da perda inflacionária dos integrantes da Segurança Pública. Vou ceder uma parte ao Lúcio, colega, deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, quero agradecer, deputado Sargento Rodrigues, a concessão dessa parte. E eu queria, primeiro, parabenizar a mesa diretora por fazer justiça ao apresentar esse projeto de recomposição salarial que vai possibilitar nós atrairmos e mantermos bons quadros à frente da Secretaria do Estado de Minas Gerais. Mas eu queria chamar o colega Sargento Rodrigues, presidente, eu queria que os pares também entendessem a disparidade que vai acontecer entre o cargo de secretário e de subsecretário. Eu acho que eu queria escutar, assim, do líder do governo, a possibilidade e uma expectativa de nós, deputados, em um momento mais oportuno, nós apreciarmos, sabemos que não podia ser colocado na mesma matéria, mas apreciarmos também a recomposição salarial do cargo de subsecretários. Nós temos, ao todo, aproximadamente 57 subsecretários no Estado de Minas Gerais, e são cargos relevantes que precisamos também de pessoas com o nível de competência significativo. Então, para que nós possamos também fazer essa recomposição, eu acho que é importante que nós possamos também pensar nessa possibilidade e deixarmos aqui planejar na expectativa para que nós possamos apreciar também em relação aos subsecretários. Muito obrigado pela parte. Agradeço ao deputado Noraldino Júnior e compactuo com a sua sugestão. É óbvio que a gente tem que ter um escalonamento para os demais cargos, e aí, no caso, do secretário adjunto ou do subsecretário. Mas eu queria fazer um apelo ao meu presidente, que já era meu presidente muito antes do processo de votação da escolha do presidente, porque eu fiz essa escolha muito rápida, para que ele e os demais integrantes da mesa, deputado Duarte Bixi, deputado João Vitor, Xavier, Alencar da Silveira Júnior, deputado Leninha, todos os integrantes da mesa, possam acatar a nossa emenda com justiça e na mesma linha, sem pedir uma vírgula a mais. O que nós, integrantes da segurança pública, estamos pedindo é apenas que faça a recomposição da perda inflacionária, porque o salário vem perdendo o poder de compra. E, sendo assim, nada mais justo, presidente, do que a nossa emenda ser acatada. E, como eu disse à Vossa Excelência, isso é com os dez minutos que Vossa Excelência havia anunciado. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, com a palavra nesse instante para discutir o projeto. Deputado Cristiano Silveira. Cristiano. Sr. Presidente, colegas. Presidente, eu também não vou utilizar todo o tempo da discussão, até porque, no dia de ontem, eu falei, no dia de anteontem, eu falei muito sobre esse projeto do governador, sobre essa iniciativa do governador do Estado de Minas Gerais em aumentar o próprio salário, encaminhar para essa Assembleia um aumento de salário, extremamente absurdo. São quase 300% de aumento. É claro que aqui eu quero estabelecer o seguinte, ninguém é contrário ao governador discutir a recomposição do salário. Até porque a Assembleia o fez. Recomposição de perdas. Mas a Assembleia não fez a recomposição da perda inflacionária no seu montante, deputado Betão. Recompôs uma parte. Agora, o governador, ele não só faz a recomposição, como dá aumentos. Sinceramente, eu não sei qual o índice inflacionário que ele deve ter utilizado para o reajuste. Nós estamos falando de um salário que vai chegar a mais de 41 mil reais, vai ser o maior salário de governador no Brasil. O que chama a atenção nessa discussão toda? Não é se é legítimo ou não ele solicitar o reajuste. É legítimo. Também para os secretariados. E eu já havia dito isso aqui em outras oportunidades, eu acho que o secretário tem que ter um salário melhor para a gente não ter que ficar inventando moda de ficar pondo o secretário e tudo quanto é conselho para ganhar getom para complementar salário. Aí você pega o secretário da Saúde, o secretário da Educação, está lá no conselho da SEMIC que trata de energia elétrica. Aí fica esse negócio bizarro, uma forçação de barra para poder criar subterfúgio para melhorar o salário do secretário. Então, eu acho que é melhor o secretário receber um salário melhor do que a gente ficar pautando arranjos e puxadinhos para compensar. Mas o do governador chama a atenção porque ele foi um candidato à época da primeira eleição que falava muito dos luxos, de governador, que governador não deve morar em palácio, que governador eu mesmo faço a minha comida, eu passo o pão na manteiga, a manteiga no pão e tudo mais, e eu também não vou receber salário porque tem parcelamento. Agora, segundo o mandato, tudo que era do novo ficou velho e quer receber um caminhão de dinheiro comparado com o que é a grande maioria dos servidores. Por falar nisso, o que também me leva a colocar essa situação do governador em uma situação de contradição? Porque ele trabalha e opera a todo momento para que os servidores não sejam valorizados da maneira que deviam, da maneira que precisam. Da última vez que nós falamos aqui em recomposição de servidor, vocês vão lembrar, se não me engano, nós não chegamos a recompor a inflação do período para os servidores aqui. O deputado Sargento Rodrigues, que acabou de me anteceder aqui na tribuna, já está dizendo que vai ter que propor uma emenda para os servidores da educação. Aqueles mesmos servidores da segurança, desculpe, da segurança, que são aqueles que no mandato passado nós fomos avalistas e votamos aqui o acordo que o governador fez com eles e não cumpriu, que não cumpre o piso da educação, que não cumpre uma porrada de coisas e não dá sequer a recomposição da inflação. Então, olha qual é a situação. O governador que propõe aqui o regime de recuperação fiscal, que tem como, entre outras coisas, de impacto, congelamento de aumento de servidor, propõe para si próprio um aumento de desbordoado, quase 300% do seu próprio salário. De um lado, o Estado está quebrado quando se trata de servidor, para o outro, está tudo bem quando se trata do seu próprio vencimento e do seu secretariado. A pergunta que eu faço para os colegas é essa. Está correto? É isso mesmo? Ou a gente poderia propor aqui uma emenda de recomposição do salário do governador no volume do que ele teve de perda inflacionária no período? Pode ser razoável, porque é uma medida que nós usamos para nós mesmos. Inclusive, tem vários colegas aqui que nessa votação do negócio de deputado se abstiveram, ou votaram contra ou se abstiveram. Na verdade, se for utilizar a mesma regra que achava que não era justo, vai acabar aplicando isso também para o governador. Como é que vai ser? Então, eu acho que a razoabilidade aqui seria o seguinte, olha, então está, todo mundo acha que tem a legitimidade, do governador, pleitear a recomposição das pesas inflacionárias, que é isso que a gente faz quando o projeto chega aqui para servidor, seja do poder executivo, do legislativo, do próprio judiciário. Então, aquilo que a gente entende que serve para o servidor e civil para a Assembleia deve ser, então, a referência para a aplicação do governador e do secretariado. Essa que eu acho que seria a grande questão. Então, presidente, eu estou trazendo aqui o nosso posicionamento e como eu não pretendo fazer... Ah, e quando eu falei que quando houve a recomposição, viu, gente? Aquela recomposição da inflação que nós votamos aqui dos servidores foi 10,0,6%. 10,06%. Foi isso que nós falamos que era justo para o servidor. Agora, para o governador, é 300. Eu, sinceramente, não tenho como caminhar com esta tese. Eu não tenho como caminhar com essa proposta. Se houver uma proposta intermediária que module, topo conversar. Mas, da maneira que ele encaminhou e está propondo, honestamente, eu não vou corroborar com isso. Minas Gerais, nessa semana, quem acompanhou os grandes veículos nacionais, viu que Minas Gerais foi para o centro, para o foco das matérias, das manchetes, como o estado que o governador quer aumentar, que propõe para si mesmo quase 300% e, por outro lado, continua reafirmando que o governo é um governo que preza pela austeridade. Então, eu concluo aqui e combinando esse posicionamento também como encaminhamento o voto contrário a essa proposta, porque não se tratando se ele pode ou não pode, deve ou não deve, da legitimidade da prerrogativa, mas do que, de fato, o que importa, que é um aumento extremamente absurdo que ele propõe para si mesmo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Esgotado o prazo destinado a essa reunião, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas dos deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. A lista de comparecimento registra a existência